Senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam novamente bem-vindas, bem-vindos a este seminário avançado de formação de professores para a educação básica, subsídios para uma política catarinense, uma realização da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por meio da Comissão de Educação, que é presidida pela deputada Luciane Carminati, também conta com apoio à parceria de Secretaria de Estado e Educação, Governo de Santa Catarina e a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, o Sistema Acafe. A mesa de debate proposta para este início de tarde, senhoras e senhores, antes de iniciarmos somente um recado que é muito importante para que todos vocês passem na mesa do recredenciamento, faz tudo direitinho aí para computar as horas do seminário, tá bom? Quem não passou a mesa do credenciamento fica aqui na entrada principal do plenário Osni Regis. Hoje um dia muito especial, tive o prazer de reencontrar uma professora minha do ensino médio, fazia mais de 20 anos, eu acho, que eu não vi a professora Ângela, que foi minha professora de literatura lá de português. Bom te ver, professora. É, vocês são... Fiquei muito feliz, muito feliz de te reencontrar e lembrar daqueles tempos que eram tão bons. Vocês, com certeza, marcam a vida de muitas pessoas. Com o tema agora, a mesa de debate é Subsídios para a Construção de uma Política Estadual de Formação de Professores de Educação Básica. É a mesa 5. Para coordenar os trabalhos dessa mesa, vamos receber com uma salva de palmas a presidente da Comissão de Educação, professora, deputada Luciane Carminati. Também convidamos, como palestrante, doutor Lourival José Martins Filho, diretor de Formação Docente e Valorização dos Profissionais da Educação. Convidamos também o professor André Fabiano Bertoso, que é da assessoria, da diretoria de ensino da Secretaria de Estado da Educação. Também da diretoria de ensino da Secretaria de Estado da Educação, o senhor Adesir Poser. Convidamos também a compor esta mesa de debate o professor doutor Romeu Rausman. Doutor Derlan Trombetta, que é coordenador estadual da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, ANFOPE, e também professor da Universidade Federal da Fronteira Sul. E fechamos esta mesa com Amabile Passius, que é do Conselho Nacional de Educação. Por favor, Amabile. O tema, reforçamos, é subsídios para a construção de uma política estadual de formação de professores de educação básica. Tem a palavra a deputada Luciane Carminati. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Quero cumprimentar e parabenizar a todas as pessoas que não só iniciaram o seminário no dia de ontem, mas que permaneceram conosco e estão aqui atentamente acompanhando, contribuindo nas reflexões. Isso é muito importante. Nós temos a quinta mesa de trabalhos. Essa quinta mesa que tem uma riqueza, assim como as demais, uma diversidade de olhares, de espaços de atuação e de responsabilidades diferenciadas. Nós temos o professor Lorival José Martins, que vem aqui representando a diretoria de formação docente e valorização dos profissionais da educação, do Ministério da Educação. Então, o professor Lorival, que é catarinense prata da casa. Isso é muito bom. Eu tenho também o André Fabiano Betosa, é isso? Betoso, que é assessor da diretoria de ensino da Secretaria da Educação. Bem-vindo, André, representando a sede, assim como o professor Adesir. Então, vocês dois fazem a fala respondendo, representando a Secretaria de Estado. Nós temos o professor doutor Derlan Trombetta, que é coordenador estadual da Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, ANFOP, e é professor da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul. Também professor Derlan. E temos o professor Romeu Hausmann, é assim que se pronuncia? Uma italiana, falar em alemão fica meio... É muito fácil essa língua. Romeu Hausmann, doutor, que representa, neste ato, tanto a presidência do Fórum Nacional de Pró-Reitores, a Fora Grade Sul, como também a ACAF, nossa Associação Catarinense das Fundações Educacionais, em nome da professora Luciane Sereta, seja bem-vindo. E temos também a grata alegria de não me deixar sozinha nessa mesa como mulher, a professora, doutora, conselheira nacional de educação, Amabile Passos. Seja muito bem-vinda nesta terra. Bem, em primeiro lugar, eu quero aqui fazer uma menção, antes de passar a palavra para todos na mesa, se é possível que nós trabalhemos com o tempo de 20 minutos cada representação. vocês vão ter que dividir 10 e 10, tá? Não vai ser 20 cada um. Combinado? 10 e 10. Consegue ficar nos 20? Tudo bem. Tudo bem? 20 minutos, ok? Porque a gente quer tirar um tempo também para o debate. Como nós temos outra mesa para as quatro horas, eu serei um pouco chata no tempo, vou tentar nos 15 minutos avisá-los e avisá-la. Tá bom? 15 minutos, aí mais cinco de tempo. Quero agradecer toda a equipe da LESC, essa equipe maravilhosa. Eu estou aqui já no meu quarto mandato e eu digo sempre que a gente só consegue fazer um trabalho digno, decente, porque tem pessoas maravilhosas junto conosco, seja da comunicação, seja do cerimonial, aqui em nome do Henrique, seja todo o suporte aqui que nós recebemos, né, João? Então, uma salva de palmas aos servidores, porque a gente trabalha em equipe. E o Henrique feliz da vida porque encontrou a sua professora. Olha, ele veio me contar e eu quero só dizer uma coisa aqui. Cadê a prof? Está lá atrás, né? Lá atrás a prof. Não tem profissão como essa nossa. Passa 10, 15, 20, 30, 50 anos, a gente entra no lugar e tem alguém que vem bater nas costas, né, o Dilon, e diz, ô, minha prof, que coisa boa, né? Então, olha, isso é muito digno. Isso prova o quanto também a nossa profissão, ela é, sim, encantadora, necessária, extremamente importante, que a gente leve esse sentimento também, né, cada vez que dá vontade de desistir, vamos pensar nos Henriques da vida que nos encontram e vêm dar um abraço. Muito legal. Então, eu vou pedir para que todos da mesa falem bem perto do microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Porque ontem e hoje, eu, em alguns momentos, tinha que ficar, assim, com a orelha bem aberta, porque se tu falar um pouco assim, se foi, né? Então, falar bem pertinho, tá bom? Combinado, né? Vamos começar, então. É possível a gente começar com a Secretaria de Educação do Estado? Pode ser? André e... Tudo bem? Então, como vocês vão falar 10 minutos cada um, eu acho que quando faltar dois para os dez, eu aviso, pode ser? Melhor. Então, estão com a palavra. A mesa, né, que eu não falei, Subsídios para a Construção de uma Política Estadual de Formação de Professores. Então, esta mesa aqui, ela já tem que dar um passo a mais para a gente dizer do que que sai esse seminário, com o que que sai esse seminário. O que que a gente quer desta política estadual de formação de professores? Então, André, fica à vontade. Na verdade, eu começo. É ordem alfabética. Ok, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a deputada Luciane, o Florival, e em nome deles, cumprimento os demais integrantes da mesa. Também cumprimento todos que estão aqui, nos acompanhando nesse debate, nesse seminário. de suma importância para pensarmos a formação em nosso estado. Na verdade, continuarmos a pensar. Nós falamos aqui, André e eu, em nome do diretor, o professor Valdemar, que não pode estar presente, devido a outras agendas. e justamente esse é um tema da última mesa, de pensar e subsídios para a formação, uma política de formação, talvez seja a grande mesa desafiadora, porque nos coloca, em certa medida, uma responsabilidade. Mas nós sabemos que é uma responsabilidade compartilhada e é assim que precisa ser. Então, nós vamos seguir aqui nesse jogral, compartilhar também alguns aspectos, que enquanto secretaria, acreditamos ser necessário para que, de fato, se estabeleça e se operacionalize uma política que, embora nós já tenhamos um decreto vigente, lá de 2012, ou 915, que trata de uma política de formação continuada, a gente percebe que talvez muitos nem o conheçam. Devido, talvez, à forma como foi elaborada, não suficientemente articulada, de tal forma que a gente pudesse, de repente, avançar a partir já do que nós temos. Mas, penso que... Deixa eu ver para onde eu aponto aqui. Creio que os debates aqui apresentados, no dia de ontem e hoje, eles resumem um pouco este consenso que nós temos acerca da formação docente. Ou seja, a qualidade da formação dos professores e a qualidade da atuação dos professores, ela gera um impacto de extrema relevância na formação dos estudantes. E este é o principal foco, que todos os estudantes aprendam e se desenvolvam na sua integralidade. Então, essa é uma premissa básica para que nós possamos fazer todo este movimento e ampliar este movimento de forma participativa, para que, de fato, nós consigamos atingir esses objetivos. Que esses estudantes, então, possam, de fato, desenvolver-se e serem cidadãos participativos de uma sociedade que a gente sonha, deseja e luta para que todos tenham seus direitos e sua dignidade garantida. E, claro, que envolve também a questão da formação para o mundo do trabalho e assim por diante. Então, partindo desta premissa, nós destacamos alguns aspectos que são importantes de destacar. E, embora ontem já foi muito bem acentuado, há uma certa um certo consenso de que os modelos de formação disciplinares, conteudistas, já não dão conta. Porque, de fato, a evasão tanto escolar ou o não mais desejo de muitas crianças não estarem na escola porque não é mais significativa, porque as redes sociais, a internet atraem muito mais, precisamos continuamente pensar e repensar de fato para que a formação docente inicial e continuada tenha um impacto de fato tanto na atração dessa juventude para as licenciaturas bem como as crianças na escola. Então, são questões interdependentes, a nosso ver. E aí são conceitos que são centrais para a gente pensar nessa política de formação continuada. Ou seja, inclusiva. Não é mais possível pensar uma formação inicial e continuada que não seja inclusiva, que contemple as diversidades, que não seja dialógica, que considere as diferentes formas de pensar e agir no mundo, reflexiva, interdisciplinar, perspectivas que devem perpassar todos os projetos de formação, seja inicial ou continuada. Temos aí referenciais curriculares, embora muito bem assinalados com críticas, mas são referenciais que trazem desafios para a gente pensar, ou continuamos pensando a questão da formação. Destaco aqui algumas dimensões que nós consideramos relevantes aqui para pensarmos uma política de formação para nosso Estado. A primeira dimensão ética, ou seja, não somos determinados meramente pela natureza. O ser humano tem a capacidade de criar, de inventar e ressignificar a própria existência e produzir a sua existência. portanto, a questão ética, ou seja, a formação de sujeitos éticos precisa ser contemplada nas formações, seja iniciais ou continuadas. A dimensão estética, ou seja, todas as formas, os sentidos e significados que perpassam todo o esforço, todo o trabalho acerca da formação, seja individual, seja do ponto de vista da coletividade. a formação científica não é aceitável que professores tomem, por exemplo, planos de aula prontos, compartilhados em redes de WhatsApp e simplesmente vão e apliquem nas suas escolas. E isso eu falo porque a gente participa de grupos de WhatsApp e a gente vê muito isso. E na internet tem um conjunto de ofertas de planos de aula prontos, de planejamento anual pronto, que traduz, aqui está na BNCC ou no currículo dos municípios ou aqui do Estado. Então, é preciso desenvolver, ampliar e aprofundar essa questão da formação científica dentro das licenciaturas. e principalmente na formação continuada, porque às vezes o professor está na correria do dia a dia e é muito mais cômodo buscar, claro, não são todos, aqui a gente não pode generalizar, longe disso, mas existem, então a gente precisa pensar sobre essa dimensão. E a questão profissional, ou seja, profissionais da educação, que também já foi sinalizado aqui, dentro das suas especificidades, nós temos hoje realidades devido a uma série de questões de professores que têm três, quatro, cinco licenciaturas e eles assumem essas disciplinas na escola, praticamente duas, três disciplinas, dependendo do tamanho das escolas. Isso é muito sério, porque a pluralidade, a possibilidade de ampliar a formação integral dos sujeitos. Então, esse é um aspecto que também precisamos pensar e considerar. o aspecto didático pedagógico, ou seja, os saberes da docência, que temos aí um conjunto de literatura já que nos apoia e nos ajuda a pensar sobre essas dimensões. Alguns pontos, então, a partir dessas dimensões, consideramos alguns pontos importantes para pensar essa política de formação docente. Que ela seja, de fato, coletiva e participativa. Na mesa da manhã, lá da formação continuada, se levantou que nós já tivemos um fórum de formação no Estado de grande relevância. Então, precisamos, e Odilon já na abertura sinalizou para essa possibilidade de termos um comitê, um organismo que seja coletivo de fato, para que, assim como a questão da segurança nas escolas, a partir dos atentados que tivemos em Santa Catarina, se criou, ou integra, Marineses aí, e outros provavelmente também envolvidos, Jorge, enquanto uma resposta de sociedade, ou seja, das instituições de Estado interessadas, que abraça uma causa para avançar, debater e produzir ações, projetos que tenham relevância. Assim também, nós acreditamos que precisamos pensar um coletivo que assuma e tenha uma respeitabilidade maior do ponto de vista da própria sociedade, seja um projeto de sociedade acerca da formação. Claro, a questão do financiamento está previsto, inclusive, no plano nacional, plano estadual de educação, então, esse é um elemento que é indispensável, obviamente. Um outro elemento que nos é caro e importante, que já também foi sinalizado e que acreditamos ser estratégico, é pensar formas de atrair a juventude. Quando se fala as universidades aqui representadas, certamente sabem muito bem quando fazem as feiras das profissões e trazem os jovens do ensino médio principalmente para a universidade, sabem muito bem que as licenciaturas às vezes não são as mais procuradas. Então, como atrair essa garotada para também serem docentes da educação básica. E aí vem toda a discussão de repensar a partir, obviamente, das novas diretrizes, as licenciaturas, considerando os desafios atuais, as próprias questões do mundo digital. Então, são aspectos que precisamos pensar. Asegurar a oferta e a permanência dos acadêmicos em licenciaturas. Ontem foi apresentado aqui os dados, muito preocupantes. Outro aspecto fundamental é justamente fortalecer e ressignificar a dimensão teórico-metodológica dos estágios supervisionados das licenciaturas. Nós temos muitas escolas que recebem acadêmicos para estágios e nunca aparece o professor orientador. Isso é muito sério também. E ampliar, consolidar a questão da residência pedagógica como uma experiência primeira para que, de fato, haja uma prática mais sólida no contexto da educação escolar básica. Qualificar o olhar e a identificação das necessidades especiais, seja que eu falo da educação especial, das modalidades de educação, aqui toda a questão das diversidades, temáticas correlatas como racismo, intolerâncias de diferentes naturezas, bem como incluir a questão da segurança, violência e cultura de paz na educação básica, que é um tema que está sendo tratado pelo Integra, mas precisa perpassar também a questão das licenciaturas. Então, essa é a minha parte de sugestões, de indicações, enquanto secretaria, que nós pensamos aqui para que seja contemplado e considerado uma política de educação, de formação no Estado de Santa Catarina. Paro por aqui e André continua. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham desde ontem, nestas mesas, cumprimentando a deputada Luciana Carminati, o professor Lorival, cumprimento os demais integrantes da mesa, e dando sequência na exposição que o Adesir vem trazendo, é importante também ponderar as generalizações. É comum um determinado ponto ser generalizado como se toda a formação não funcionasse, como se toda a escola não tivesse boas práticas ou bons resultados por conta de uma má formação. Então, nós precisamos modalizar essas questões de generalizações. E, como essa mesa indica, não é o intuito deste seminário apontar o dedo para dizer a quem cabe, de quem é a culpa. Nós estamos aqui para juntos organizarmos a quem cabe determinada situação para que a formação surta seu efeito. Então, a temática não é nova e temos a impressão que, às vezes, é a utopia de Galeano. Nós estamos quase chegando lá, ela vai se distanciando, nós vamos nos aproximando, ela vai se distanciando. Mas estamos em um ponto, em um momento, sobretudo do que acontece na sociedade, que é importante nós tomarmos atitudes, decisões, para mudar, para avançarmos. é passado o tempo da expectativa. Nós estamos no momento da ação. Então, tratando da formação continuada, a importância de uma maior articulação entre a formação inicial e continuada. Nós vemos algumas discrepâncias entre a formação inicial e a continuidade da formação. a gente sabe que a formação inicial tem um intuito e a continuidade de aprofundamento, de apropriação das mudanças que acontecem também. Mas há uma distância que, a partir, acreditamos, de uma política estruturada, essas diferenças possam ser diminuídas. um ponto que nos é caro e consideramos e é debatido desde sempre e hoje pela manhã também na mesa em que estávamos, o incentivo para os estudos, seja para especialização ou pós-graduação no estrito senso, e a importância da interiorização destes cursos também. a gente sabe que os polos são centralizados. A gente sabe de alguns dificultadores, por exemplo, a polêmica, licença ou não para o estudo. Mas a localização destes polos também é um ponto que a gente precisa considerar. maior diálogo e colaboração regional entre as redes de ensino e as instituições formadoras de professores. Falávamos também hoje na mesa da manhã da riqueza de produtos elaborados, dos materiais pedagógicos que são construídos nas pesquisas. Isso chega na escola? É utilizado? Então, esse diálogo também tem a ver com isso. Criar mecanismos de diagnóstico das necessidades de formação continuada, elaborar um planejamento estratégico de formação continuada em regime de colaboração entre o Estado, os municípios e as instituições formadoras. A Decer já mencionou a problemática que, e ontem, a gente ouviu bastante sobre, também, sobre essa questão do estágio. quais as necessidades da formação inicial e o que demanda continuada. Nós, enquanto rede, tivemos mudança da organização curricular, os modelos e, sobretudo, os metodológicos precisam ser ajustados e adequados aos novos documentos, orientadores, diretrizes e legislação, e cabe à formação continuada atender a essa necessidade também. Como eu disse, divulgar e publicar estudos e práticas. Nós não vemos isso nas redes com facilidade. Nem o próprio trabalho interno, nem as boas práticas das próprias redes são divulgadas nas redes. E nós precisamos avançar nesse ponto. maior equidade no acesso e na oferta da formação continuada para reduzir as desigualdades sociais e regionais. É um ponto importante para nós considerar na elaboração da política. O desenvolvimento de estratégias de acompanhamento e avaliação da formação continuada. Não basta elaborar ou pensar formação continuada se nós não temos um acompanhamento, uma avaliação mais próxima, que realmente traga o sentido para essa formação. O fortalecimento da formação continuada em serviço, que aí perpassam vários pontos e nós não podemos pensar que é um determinado ponto ou é a oratividade ou é... Não. Assim como o contexto da formação é complexo e múltiplo, a questão da formação continuada em serviço segue os mesmos moldes. Então, ainda, como parte da formação continuada, as questões pedagógicas que influenciam diretamente no processo de ensino-aprendizagem e que precisam estar contempladas na formação continuada. O estudo do PPP, as alterações no currículo, que nos últimos anos têm sido rápidas e muitas, o planejamento anual e os planos de aula, as sequências didáticas, as metodologias que mudam e precisam ser adaptadas também com os contextos atuais, a avaliação da aprendizagem, que é uma eterna temática das formações e a gente não consegue avançar muito em alguns aspectos, a formação integral dos sujeitos e a diversidade como princípio formativo são pontos que permeiam essas questões pedagógicas para a formação pedagógica. Para a formação continuada, desculpa. Ainda, as contribuições para uma construção profissionalizante docente. Nós temos a legislação que nos ampara e a LDB desde 1996 já traz a questão da liberdade de ensinar e aprender, lá no seu artigo terceiro. A pluralidade de concepções pedagógicas, a cidadania e os valores humanos, os direitos humanos, sustentabilidade, democracia, compromisso, ética e responsabilidade profissional, que um ponto também é isso, nós não estamos aqui para achar culpado nem para apontar dedos, mas nós sabemos que nós temos professores, professores, formadores e formadores, escolas e escolas, em contextos que se fundem muitas vezes e aí acaba que nós generalizamos tudo no mesmo pacote. a criação dos centros de formação é um ponto importante que deve ser considerado na política e enquanto rede a criação de núcleos de acompanhamento pedagógico, que a grande maioria dos senhores e senhoras que estão aí fazem parte também, com a ideia de pensar, articular, desenvolver e acompanhar pedagogicamente os processos de formação continuada, mediante diagnósticos e não só com professores, com as equipes gestoras também, é um pequeno passo e que é que ele ganhe força e consiga atender com eficiência boa parte dessa demanda também, lá em loco, na coordenadoria. E aí um pequeno resultado, só em 2024 foram mais de 100 projetos de formação que tiveram parecer favorável, porque a secretaria faz esse trâmite, confere, olha, analisa, sugere e emite parecer favorável ou com ajustes quando for o caso, mas foram mais de 100 projetos aprovados para a formação descentralizadas, seja para equipes pedagógicas, professores, gestores, lá em loco, na região ou na CRE. E um ponto bastante importante, que assim como nós temos, quando se fala com professores, a dificuldade de estudantes em se interessarem pela aula, pelo ensino, nós temos também dificuldades com professores em atenderem a participação de um curso de capacitação. E nós sabemos que muitas vezes a indicação... Tempo. Já finalizando, deputado. A indicação é eu não progrido mais. Nós ouvimos muito isso, mas não é só a progressão que vale, nós não estamos discutindo somente valorização, que é importantíssimo. Nós estamos abordando as questões de formação. E na falta dessas diretrizes nacionais, que nós temos algumas janelas e alguns vácuos, eu acho que esse momento, penso que esse momento seja um momento importantíssimo e um movimento que nos faça avançar, sobretudo na esfera nacional, mas no nosso contexto local, que possa garantir uma política que realmente atenda os anseios. Não só dos gestores, não só dos professores, mas também da sociedade, que é a quem nós servimos, basicamente. Obrigado. Obrigada, André. Adesir e André, muito obrigada. Agora eu passo a palavra, então, ao professor Romeu, também, quando faltar... Bom, vai ter o tempo lá na tela, mas, de qualquer forma, se não cumprir o tempo, eu entro em campo. Estamos bem próximos, professor. Boa tarde, então, a todos e a todas. Eu estou aqui representando a professora Luciane Sereta, que manda um saudoso abraço para todos e não pôde estar presente, mas eu vou trazer aqui um pouco do que nós temos discutido nas nossas IES da CAF, então, aqui como representante do sistema CAF, especificamente, das discussões feitas na Câmara de Graduação da CAF, onde participam os pro-reitores de ensino ou de graduação das 14 instituições que compõem, que integram a CAF. Tem uma apresentação, isso, então, essa apresentação, ela tenta resumir o que a CAF pensa e pode contribuir nesse momento, então, eu vou tentar acelerar um pouco essa apresentação para eu ter um tempinho no final para pontuar algumas questões que não estão na apresentação. Então, pode passar, desculpa. Isso. Então, qual o papel da universidade, e aí, obviamente, não só da universidade comunitária, mas aqui a fala, o nosso local de fala aqui é da universidade comunitária. Então, o próprio nome, a nossa origem vem da comunidade, de todas elas, então, nós estamos, naturalmente, sempre muito próximos à comunidade, muito integrados com a comunidade e muito próximo às escolas. Isso é uma característica das IES da CAF. E também, a gente entende, ainda mais agora, pós pandemia, que é essencial o diálogo entre teoria e ciência com as diferentes realidades das comunidades. Eu acho que, mais do que nunca, nós precisamos popularizar, se essa é a palavra, a teoria e ciência, e isso precisa ser feito nas escolas, junto às comunidades e dentro das escolas também, obviamente. E nós, como instituição comunitária, temos a característica, estamos muito próximos, então, nós fizemos uma escuta muito qualificada das escolas, então, para que essa questão da formação inicial, justamente porque os nossos estudantes, assim como outras IES também estão nas escolas, nós temos uma relação muito próxima e isso favorece esse diálogo com quem está na ponta, quem está lá com as crianças na escola. E nós precisamos da escola e a escola precisa da gente. Então, isso acho que está muito claro desde que nós iniciamos ontem esse seminário que tem aqui todos os atores, veja, nós temos o poder público, temos a Secretaria da Educação, temos o Ministério da Educação, temos as instituições públicas de formação de professores, temos as instituições comunitárias e temos os professores. Eu imagino que em algum momento tenhamos que também ter a família ou os estudantes, mas eu acredito que isso possa acontecer num momento mais adiante, não agora ainda, porque a gente precisa também estruturar a nossa, primeiro precisamos ter o entendimento do que nós vamos trabalhar para depois levar isso a essa discussão mais ampla. Então, a gente entende os cursos de licenciatura como sendo a porta de entrada para essa carreira dos futuros professores. e, como tudo na vida, a carreira e o fazer do professor, essas ações todas, elas precisam ser planejadas. Nós não podemos, assim como o professor precisa planejar a sua aula, precisa fazer o seu plano de aula, seu plano de ensino, enfim, ou desenhar um projeto que ele vá trabalhar com os estudantes, nós também defendemos que todo sistema precisa ter um planejamento adequado, que a gente chama de planejamento estratégico, e ele precisa contemplar ações de curto, médio e longo prazo de questões que envolvam a educação básica, para que a gente saiba, não só, e esse planejamento precisa ser discutido com todos, obviamente, e disseminado, para que todos tenham a mesma compreensão, para que a gente tenha sinergia nas ações. Isso acho que falta um pouco, às vezes, esse diálogo. Então, o planejamento pode favorecer isso. E a CAF também, então, nós estamos aqui nos colocando à disposição, estamos disponíveis para a construção de uma política pública, ou aprimoramento dela, de formação inicial e continuada de professores, para que a gente possa melhorar os processos, a qualidade de todos os processos educacionais, e a consequência disso deve ser a melhoria dos nossos indicadores. Por mais que aqui, ontem, nós tivemos na apresentação, ontem, nós tivemos aqui em alguns momentos, pessoas, pessoas que estavam aqui na mesa, trazendo questões mais objetivas, numéricas, dados numéricos, e outros, trazendo questões mais conceituais, qualitativas. Mas, ok, eu acho que as duas coisas são importantes, mas, no final das contas, nós somos medidos pelos indicadores. Então, nós temos que obter como objetivo a melhoria dos indicadores, não podemos dispensar isso. Também, a outra questão que está posta, é a questão aqui da nova DCN das licenciaturas, a 04-2024, que foi publicada em julho, já está em vigor, as universidades e formadores de professores, tem dois anos para fazer a adequação de todos os projetos pedagógicos, e, então, assim, eu quero colocar aqui também uma questão, obviamente, que é muito própria das universidades, veja, nós tínhamos uma resolução 02-2015, e tivemos dois anos para implementar, depois veio a 02-2019, e tivemos dois anos para implementar, e agora nós temos a 04-2024 e temos dois anos para implementar. Eu estava falando ontem aqui com o professor que na segunda-feira, antes de vir para cá, eu presidi a Câmara de Ensino da universidade, onde nós aprovamos três cursos de licenciatura, segunda a 02-2019, mas já está em vigor a 04-2024, então, esse ciclo, ele também não é saudável dentro da universidade, ele também gera tensionamento, gera estresse, gera incertezas, então, nós precisamos também repensar e pensar nessa questão temporal da atualização da legislação. Aqui, só uma rápida fala sobre o PIBID e o Residência Pedagógica, que, na verdade, agora é residência educacional, ou teve... É, isso, residência docente. Então, nós também temos vários projetos e todos aqui, eu acho que quem trabalha com formação de professores sabe do valor e da força de formação que o PIBID tem, então, essas ações precisam continuar e ser ampliadas. nós também temos, e eu acho que aí é uma grande contribuição que nós podemos articular cursos de pós-graduação, seja Lato Senso, Estrito Senso, com as IEs da CAF e as IEs públicas. Veja, olha a nossa capilaridade, se nós fizermos um trabalho em rede, nós temos condições, a partir de movimentos como esse e da definição do que precisa ser feito em termos de formação continuada, nós temos condições de expandir isso para todo o Estado, usando as nossas instituições que estão distribuídas e bem distribuídas e podemos replicar o sucesso, ou pelo menos esse modelo econômico que é distribuído em Santa Catarina, ele também pode ser replicado e, por quê? Porque esse modelo econômico também vem da capilaridade de formação e qualificação dos profissionais em todas as regiões, não só nos grandes centros. E Santa Catarina tem essa característica, por que não fazer isso também com a formação continuada a partir das nossas instituições que já existem, elas estão aqui e estão prontas e dispostas a trabalhar. Outra questão importante é a questão da articulação entre teoria e prática, tanto na formação inicial quanto continuada, eu dou como exemplo aqui o PCC, que é a prática como componente curricular, aqui eu coloquei as duas instituições que eu sei que tem, que é a Unesc e a FURB, eu sei que outras tem, não é isso que eu estou dizendo, por favor, eu só coloquei aqui aquelas que eu tenho certeza que tem e conheço, e ele agora, e essa prática como componente curricular agora na nova resolução não está mais sendo obrigatória. Então, no entendimento nosso, isso foi um retrocesso também, porque incentivava justamente essa questão do fazer docente. E também a colaboração, nós precisamos também aqui ampliar a colaboração entre a Secretaria do Estado da Educação e as Secretarias Municipais e o Ministério. Então, eu acho que esse movimento já começou, a prova disso é o que nós estamos fazendo aqui esses dois dias, essa é uma articulação, o seminário é uma articulação, porque os atores estão aqui, os atores estão aqui, os relacionamentos estão acontecendo e isso é muito importante. A questão da equidade no acesso e na oferta da formação inicial e continuada. Então, equidade não é a mesma, essa é a questão. Nós temos necessidades diferentes regionais, nós precisamos considerar essas desigualdades, não podemos achar que o que vale para Florianópolis vale para uma cidade em outra localidade do Estado. Isso, eu acho que isso aqui todos já têm, são convictos disso e precisamos pensar a formação nisso. Quando eu falo em estruturar cursos em rede, mas estruturar cursos em rede pensando nas desigualdades. Elas precisam ser consideradas porque senão nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. A questão de oferecer então essa formação, aqui já foi dito muito isso, da ampliação de todos os conhecimentos, obviamente isso, eu acho que é ponto pacífico aqui, não vou nem entrar nesse mérito. A questão dos, que eu já falei na formação continuada em mestrado e doutorado, já citei o exemplo da possibilidade de formarmos uma grande rede. E uma outra sugestão seria, porque aí nós temos 292 municípios, 95, me corrijam se eu estiver equivocado. Então, veja, obviamente não é possível levar a mesma formação a todos. Quando eu falo em formação inicial e continuada. Então, talvez organizar, usando aí a estrutura e a capilaridade ou das IES ou das coordenadorias regionais em centros regionais de formação. Isso também vai facilitar as ações. Por que eu falo isso? Porque nós tivemos, quem participou dos processos de oferta dos cursos do Fundes, ofertados com recursos do Fundes pela sede, esses cursos de licenciatura, então, eles eram gratuitos e ainda tinham uma bolsa de permanência, ou seja, uma ajuda de custo. E, dependendo do edital, esse valor da bolsa era variável. Ele foi aumentando nos últimos projetos. E, em alguns casos, as ofertas que nós tentamos fazer em cidades muito pequenas, eu vou citar aqui um exemplo do amigo Elcio, que tentou, nós tentamos colocar um curso lá em Itapiranga, em parceria com a ONU. Gente, ele trabalhou, coitado, o Elcio trabalhou demais e nós não conseguimos o número de estudantes para fechar o curso. Então, por quê? Porque não há interesse lá? Não, não é essa questão. A questão é que lá não há pessoas suficientes para se viabilizar essa turma de licenciatura naquela cidade. Então, nós precisamos pensar para viabilizar, porque nós temos que pensar no aspecto econômico e financeiro também. Nós não podemos ser ingênuos de achar que isso não é um fator que tem que ser considerado. Todas as secretarias têm orçamento. Assim como a Assembleia Legislativa tem orçamento, as universidades têm orçamento. Nós precisamos, sim, priorizar essas ações, mas, talvez, com isso, a gente consiga dar alguns passos adiante. Aqui também a questão que é uma proposição, que é destinação de um percentual dos recursos públicos para subsidiar a oferta das licenciaturas. Então, nós já tivemos isso, acho que essa retomada. E aí eu falo em várias ações que o Estado já fez, mas é necessário que haja um aporte de recursos para financiar os cursos de licenciatura. Porque nós precisamos, senão nós vamos ter um apagão de professores. E não só nas áreas de Física, Química e Matemática. Porque, assim, os números já são ruins. Se nós pegarmos o número de professores formados que atuam na sua área, ou seja, professores de Física que dão aula de Física, professores de Matemática licenciados que dão aula, são os piores indicadores. E os melhores indicadores estão onde? Na educação física. Por quê? Por que a educação física tem números melhores de professores licenciados do que a Química? Por causa do Conselho Profissional, que não permite que nenhum outro profissional lecione educação física. Você vê um professor de História eventualmente lecionando Geografia, mas você não vê outro professor lecionando educação física. Por quê? Por causa do Conselho Profissional. Então, isso também fomentou a maior formação por caminhos tortuosos. Não estou dizendo que esse seja o caminho, só estou colocando um fato. O fato é esse. Então, a gente precisa também olhar e subsidiar essas questões. E, obviamente, isso precisa estar conectado com o exercício das atividades escolares. Outra questão que já foi discutida aqui, não há dúvidas. Eu sou professor, eu iniciei meu trabalho como professor no Estado, na antiga FESC, Fundação Educacional de Santa Catarina, e depois fui para a Secretaria de Educação, trabalhei 13 anos na educação profissional, educação básica profissional, e depois trabalhei no Sistema S também, onde tem ensino médio, ensino profissional, e agora, há mais de 23 anos na universidade. Então, a gente precisa ter valorização da carreira. Isso, não há plano, projeto, integração que dê conta se eu não tiver uma carreira valorizada. Então, isso também, eu acho que é uma coisa que precisa ser dita e foi dita aqui. E também, acho que ninguém negou isso, mas precisamos colocar isso como pauta também para que a gente dê conta dos nossos desafios. E aqui, eu vou colocar rapidamente, no tempo que me resta, o compromisso, que é o Manifesto para a Educação para o Futuro, que a CAF já colocou como sugestões ao Estado de Santa Catarina. Esse documento já foi enviado em julho de 2024. Então, aqui, atenção, a educação da primeira infância, esse material, depois eu imagino que seja compartilhado, então, eu não vou ler tudo aqui para o caso do tempo. Depois, o fortalecimento e desenvolvimento da educação básica, que é o que nós estamos tratando aqui. A valorização, não podemos deixar de falar da valorização em nenhum momento, porque ela é importante. A formação continuada de professores, assim como a inicial, a formação continuada é importante. Bom, essa é a apresentação, mas eu, então, eu quero aqui, no tempo que me resta, pontuar algumas questões que já foram colocadas, mas são questões um pouco mais específicas, que vêm dos diálogos que nós estamos fazendo com as nossas escolas, com as redes e com outros profissionais. Então, a primeira questão, que está na proposição 7, que eu coloquei aqui, é a formação dos professores na perspectiva profissional docente, sem rupturas entre formação inicial e continuada. Isso já foi dito aqui, mas nós temos que nos atentar para isso, não podemos ter rupturas, ou seja, quando é feita a formação inicial, a formação continuada precisa ser sincronizada, encadeada, ela precisa estar articulada com a formação inicial. Eu não posso fazer formação continuada desarticulada da formação inicial. e aí eu entro num segundo ponto que eu acho que nós temos aí condições de ajudar muito. Qualificar a formação inicial de professores a partir do mapeamento das instituições que formam os profissionais e responsabilizar pela qualidade dessa formação. Como é que eu vou fazer uma formação continuada articulada com a formação inicial se eu recebo na rede professores com diferenças muito grandes na formação inicial? Você veja que o segundo item que eu falei aqui compromete o primeiro. Então, eu só consigo fazer uma formação continuada articulada com a formação inicial se eu tiver uma formação inicial adequada. Então, nós, como instituições de ensino, aí eu coloco todas as instituições, mas, obviamente, aqui falando do papel da CAF, nos colocamos à disposição para contribuir também nesse mapeamento, nesse trabalho. Isso pode ser feito com grupos de pesquisa dentro das universidades, com trabalhos de extensão, enfim, há toda uma forma de trabalhar isso, mas, para isso, é preciso que a gente tenha acesso às escolas. Então, assim, nós, como instituição de ensino, nós temos um bom trânsito, mas, pelo que ouvimos aqui, isso não é uma realidade para todos. A própria deputada comentou isso, então, eu acho que isso é uma coisa importante. A outra questão é o programa de acolhimento e acompanhamento e formação continuada dos professores que iniciam na profissão. Esse professor, mesmo que ele seja bem formado, ele precisa de acompanhamento e acolhimento na escola. Então, isso também precisa ser, isso também pode ser feito a partir de projetos da universidade. A universidade pode contribuir, obviamente que ela não vai fazer, mas ela pode contribuir na estruturação dessas propostas. E a atualização ou criação das políticas de formação dos professores das redes municipal e estadual. Isso também a gente precisa e pode contribuir e algumas, obviamente, que muitos municípios têm, eu imagino que todos, mas elas precisam ser atualizadas. Atualização disso. Outra questão, é a política de formação específica para quem inicia ou atua na docência da alfabetização. É preciso diferenciar quem atua na alfabetização. Isso, eu acho que é um, isso é uma discussão que a gente fez na nossa instituição. A alfabetização requer qualidades, cuidados especiais. E é lá, veja, a neurociência nos mostra que o maior aprendizado ocorre nessa idade. lá no comecinho da, na verdade, cinco, seis anos, se não estou enganado, a curva de aprendizado. Não sou especialista nisso, apenas convivi com pessoas que me falaram isso e lá é que nós estamos falhando. Então, nós precisamos, sim, fazer um trabalho diferenciado com esses professores. Outra questão, ontem, o professor Ulisses mostrou vários dados aqui. Eu, como sou da área das exatas, eu me atentei a um gráfico que mostrava a taxa de sucesso conforme as séries. Certo? E o que eu pude perceber? Porque, veja, agora primeiro eu vou falar da universidade. Na universidade, nós sempre falamos assim, ah, os estudantes abandonam no primeiro, segundo semestre, até a terceira fase. e se você olhar a evasão do ensino médio, a maior evasão é no primeiro ano, não é no terceiro, nem no segundo. A maior evasão é no primeiro. Por que o primeiro? Assim como na universidade os primeiros semestres são a transição do ensino médio para o ensino superior, o primeiro ano é a transição do nono ano para o primeiro. E a mesma coisa acontece do quinto, do nono para o primeiro e do quinto para o sexto. E do ensino infantil, da educação infantil para os anos iniciais. A transição, nós precisamos cuidar da transição. Os nossos projetos contemplam isso? Essa é uma pergunta. Acho que a gente precisa olhar para a transição. Eu sei que eu estourei meu tempo, professora. Ela está me olhando aqui, ela não precisa nem falar. Outra questão, eu vou terminar rapidinho. É preciso olhar também para onde vão as crianças no contraturno. Porque a gente não pode desassociar o que nós fizemos na escola com a realidade da casa da criança. Eu me lembro quando eu fiz o ensino fundamental no interior de Blumenau, eu recebia visitas, a minha professora veio na minha casa para ver como é que a coisa estava na nossa casa. Isso fazem muitos anos. Então, nós perdemos, obviamente, alguma coisa. Então, nós precisamos saber como é que isso acontece. E, por último, eu acho que é um assunto que é bem pontual, mas ele é uma realidade cada vez mais presente. Vou fazer em termos de pergunta. Como é que está o acolhimento e acompanhamento das crianças estrangeiras nas nossas escolas? Esse é um problema que está posto. Nós temos várias agora. Isso já não é, não só nas cidades de fronteira. Isso está espalhado no Estado inteiro. Precisamos olhar também para essas crianças. Porque, se nós queremos ter uma redução da evasão, a evasão, ela não é um fator, ela não vem de um fator único. É um fator, é multifatorial. Nós precisamos trabalhar cada, identificar e trabalhar cada fator. Não adianta a gente achar que com uma ação nós vamos resolver o problema da evasão. Nós não vamos. Porque a evasão é multifatorial. E precisamos trabalhar todos os fatores. É isso, gente. Desculpa a minha demora, esse dia o tempo. Peço desculpas, mas eu achava importante, achei importante fazer esses apontamentos. Obrigada, professor. Muito boa fala também. Temos a visita de uma turma de estudantes aqui, de uma escola. E é muito comum que a gente receba os estudantes sempre quando a turma de escolas vem. Eu digo para a minha equipe, para toda agenda, vamos receber os estudantes. Eu sempre faço isso. Uma salva de palmas para os nossos alunos, que são o motivo, que são o motivo por que nós estamos aqui. Bem-vindos a esta casa. Eu passo agora a palavra então ao professor Derlan, também da mesma forma, o tempo na tela. Obrigada. Boa tarde. Todas, todos. É uma grande satisfação estar aqui representando a... representando a associação... Opa, ficou melhor, não é? Representando a Associação Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, a ANFOP, uma associação que foi... que surgiu lá na década de 1980, portanto, há mais de 40 anos, congrega profissionais, pesquisadores, profissionais da educação básica, pesquisadores, e militantes da causa da formação de professores. Cumprimentar aqui a nossa deputada, Luciane Carminati, nossa conterrânea lá de Chapecó. Uma grande satisfação estar aqui, cumprimentando ela, cumprimentar os colegas que estão dividindo essa mesa tão importante. Vou aqui, na minha fala, tentar, para ser didático com vocês, eu quero, num primeiro momento, refletir sobre esse profissional docente que nós estamos aqui, desde ontem, debatendo a formação, eu quero começar indagando e fazendo algumas considerações sobre quem é esse profissional. E por que esse profissional está, num momento, no centro de uma disputa. A identidade do centro está sendo disputada. e a ANFOP também disputa as concepções e a concepção de formação de professores. Quero passar pelas contribuições que a ANFOP tem dado nesse debate nos últimos anos, principalmente em algumas diretrizes de formação de professores. e os desafios que temos no atual contexto, principalmente a partir que o colega acabou de falar, a descontinuidade das diretrizes, da legislação e o seu impacto. Então, nós temos, vivemos um momento em que essa disputa da identidade docente está no centro do debate político e das disputas políticas. Então, quero trazer um pouco isso e, perpassando essas minhas falas, tentando colocar alguns elementos que consideramos fundamentais para uma política de formação de professores em Santa Catarina, que é o objetivo dessa mesa. Bem, quando eu digo que a identidade docente está em disputa, nós precisamos levar em consideração, e aqui retomando um pouco da fala do Dilon, ontem, do Celso, Carminati, do próprio Juarez, onde trouxeram o contexto, os elementos históricos das políticas e, portanto, da formação de professores. Nessa perspectiva, nós vemos que essa disputa vem muito forte, década de 70, 80, quando o modelo de sociedade começa a se estruturar a partir dos valores neoliberais, ou seja, o mercado como elemento moral, organizador de tudo. Então, nós passamos a viver um processo de desestruturação de muitos, de muitas políticas, de muitas estruturas sociais, em nome da dinamicidade do mercado. As reformas neoliberais centram num projeto em que a competição e o individualismo é o centro do processo. Portanto, olharmos lá as primeiras reformas na Inglaterra, com Margaret Thatcher, Reagan, como esse processo também se intensificou no Brasil, no período pós-democratização, com o governo Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, e continua, mesmo nos governos de esquerda, porque o mercado continua sendo um motor organizador e propulsor dos processos políticos no mundo e no Brasil. Então, as reformas educacionais que aconteceram, as reformas no currículo, começaram a pensar também as reformas do professor. Que professor é necessário para esse novo contexto. E aí, nós percebemos nas reformas, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, a ideia de um professor, não mais um professor como um intelectual, mas um professor mais como um técnico do currículo. Ou seja, nós vivemos um processo de padronização do processo de educação, do ensino, principalmente através dos currículos, e a partir dele, um modelo de professor. Então, esse professor passou a ser construído a partir da disputa da sua subjetividade. Ou seja, que professor é necessário para esse modelo de escola, para esse modelo de educação, para esse modelo de currículo? Um professor prático. é por isso que nós falamos tanto da prática, não que a prática é importante, ela é muito importante, mas perdendo aquela dimensão que nós chamamos de praxis, que é a prática construída a partir da reflexão mediada pela ciência. Portanto, não é uma mera prática, é uma prática planejada, refletida, intencional. Então, o que nós temos observado desde a década de 80, é a construção desse modelo de professor a partir do modelo de educação gerencialista, que é essa interferência do mercado no sistema educacional, e um professor que tem a sua subjetividade construída a partir de uma performatividade. Ou seja, nós temos um modelo, nós temos um currículo, o professor precisa dar conta disso que está pré-estabelecido. E o controle do professor se dá a partir de um sistema de avaliação e premiação, que tira a autonomia do professor e impõe ao professor uma performance, ou seja, aquilo que ele é capaz de produzir em termos de dados estatísticos, aí a avaliação em larga escala, não, elas são extremamente importantes, mas elas se produzem muito mais para produzir essa ação performativa, principalmente dos professores, dos alunos, e hoje nós vemos que o grande sonho dos avaliadores, principalmente produzido a partir do mercado, é um sistema de controle que enquadre o professor dentro desse modelo formativo. bom, esse modelo de professor e de educação vem sofrendo muita resistência, a FOP vem fazendo isso desde o início, nós fizemos resistência lá no final da década de 90, quando, depois da aprovação da LDB, quando vieram os parâmetros curriculares nacionais, onde se tentou enquadrar a formação de professores dentro de alguns modelos performativos. Fizemos resistência contra o normal superior, que era uma simplificação e aligeramento da formação de professores, e aí nós tivemos, no início desse século, algumas mudanças nas diretrizes, as de 2001, as diretrizes gerais, que ainda trazem aquele modelo de formação histórico no Brasil, que separava a formação pedagógica da formação científica, conhecido como 3 mais 1. E nessa discussão, a FOP teve um papel importante na construção das diretrizes do curso de pedagogia, em 2006, onde conseguimos construir diretrizes que trabalhavam a formação para a docência como centralidade. E não a fragmentação que tinha, formava o gestor, o supervisor, o inspetor, o orientador, mas formar o gestor no professor. pela sua complexidade e a visão de totalidade de todo o processo de ensino. Esse debate avançou e em 2013, no Conselho Nacional de Educação, nós tivemos puxado pelo Conselho Nacional de Educação a discussão das diretrizes gerais para a formação de professores, instituições, onde essa discussão que veio, principalmente das diretrizes da pedagogia, se ampliaram. E resultaram, então, na Resolução 02 de 2015, que foi uma resolução que teve dois anos de debate, com uma participação ampla da sociedade, principalmente das instituições e das entidades nacionais de formação, a Anfop, o Fórum DIR, a Ampai, a Amped, e tantas outras entidades que têm essa ligação. Então, a Resolução 02 de 2015, ela é resultado das pesquisas, das experiências, dos debates que vinham sendo acumulados nas últimas décadas no Brasil. E o que que essa resolução traz que ela nos se torna um referencial para a formação de professores no Brasil desde então? Primeiro, que ela pensa a formação de professores na sua integralidade. Então, para pensarmos a formação de professores como uma política pública de Estado, ela precisa integrar formação inicial, formação continuada e valorização profissional. Essas diretrizes tinham essa organicidade. Nas diretrizes de 2015, está presente também uma concepção de formação de professores que nós construímos na Anfop, está lá desde 1990, que nós chamamos de base comum nacional de formação de professores. O que é essa base comum? Tem nada a ver com a BNCC. e que depois foi uma tentativa de confusão e apropriação desse conceito, apareceu na BNCC formação de 2019, em outro contexto, desvirtuando toda essa concepção construída historicamente. O que defende Anfop na sua base? uma sólida formação teórica e interdisciplinar. Não se forma professor sem uma sólida formação teórica. Porque a educação, a escola, o processo pedagógico é um processo extremamente complexo. E só um profissional bem formado intelectualmente, não um mero prático do currículo, como alguns pretendem, focar a formação naquilo que está na BNCC. Então, uma sólida formação teórica e interdisciplinar. A unidade entre teoria e prática. A prática é muito importante para a Anfop. mas ela é importante junto com a teoria. Ou seja, é a práxis, é aquela ação em que o professor planeja, respaldado por uma reflexão científica, desenvolve a ação, reflete aquela ação e vai aprimorando de uma forma dialética permanente. trabalho coletivo e interdisciplinar. O processo pedagógico é coletivo, não é individual. Então, nós defendemos que esse processo tem que acontecer, por isso que o tempo para o planejamento, o tempo para a formação, ele tem que ser um tempo planejado coletivamente. O compromisso social do educador é uma outra, um elemento base que precisa contemplar qualquer política de formação que tem compromisso com a qualidade da educação pública. Compromisso social, ou seja, a escola não é um espaço qualquer, a ação do professor não é uma mera ação instrumental, é uma é uma ação estratégica, por isso é também política, no sentido amplo que essa palavra tem, porque ela tem uma intencionalidade de transformar, de mudar, de promover emancipação. Valorização do profissional da educação é uma premissa fundamental, por isso que ela precisa estar junto com as diretrizes. Avaliação e regulamentação dos cursos de licenciatura. Então, a oferta dos cursos de licenciatura precisam ser permanente avaliado e regulamentado pela sociedade para que não aconteça o que está acontecendo hoje com a proliferação em massa de cursos IAD que tem desequilibrado o processo de formação à medida que a formação em massa com pouca qualidade, não dizer que todo processo IAD é sem qualidade, tem inclusive enfraquecido a própria luta pela valorização dos profissionais da educação. Uma concepção ampla de docência e também temos dentro disso tudo nós vimos que esses princípios da ANFOP estão presentes a base comum nacional é o que fundamenta teoricamente a resolução 02-2015 então ela tem essa legitimidade porque ela traz toda essa integração. Nós vivenciamos a partir das rupturas políticas que tivemos a partir de 2016 a descontinuidade de muitas políticas que vínhamos construído ao longo do tempo. A forma como aconteceu a construção da BNCC da sua proposta inicial e o caminho que ela tomou a partir de 2016 e 2017 produzia um documento com uma característica normativa padronizada que se afastou da concepção de currículo que vínhamos construído nos últimos tempos. A reforma do ensino médio da mesma forma. E há mudanças das diretrizes é claro que a resolução 02-2015 necessitava de atualizações em função das mudanças que aconteceram na BNCC no ensino médio. Mas ela não precisava ser totalmente ignorada e descaracterizada. A resolução 02-2019 não levou em consideração todo o processo histórico de construção das diretrizes de formação de professores. Portanto, ela foi duramente combatida por nós, pelas entidades de formação de professores, e fizemos isso de uma forma bastante consistente, apresentando propostas. Em 2023, apresentamos essas considerações ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação constituiu um GT em que nós fizemos parte com a nossa presidente, mas a maioria das nossas proposições e a principal era era que fosse retomada a resolução 02-2015, quase em sua totalidade, apenas uma atualização, nós não conseguimos. Por isso que a resolução 02-04-2024, nós temos uma manifestação, vocês podem encontrar lá a manifestação da Anfop em relação a ela, nós consideramos que ela, embora leve em consideração a 02-2015, ela faz uma, nós chamamos de bricolagem, uma mistura que acaba tirando, depois vamos dialogar aqui com a colega, acaba colando algumas coisas e, portanto, não trazendo a concepção histórica que nós, não traz a valorização dos profissionais da educação, não trata com profundidade a formação continuada de professores, simplifica a questão do Sistema Nacional de Educação e a possibilidade de um Sistema Nacional de Formação de Professores, e também é bastante negligente em relação à EAD. Portanto, para concluir aqui, a partir dessa contextualização, o desafio que temos para uma política de formação de professores em Santa Catarina, acho que é importante, nós, enquanto instituições federais, a partir da 02-2015, nós construímos políticas institucionais de formação de professores. Lá na UFFS, já está institucionalizado desde 2017, aqui, a Federal de Santa Catarina, o Fórum da Licenciatura também está em construção, os institutos federais também estão fazendo, acho que um desafio aqui, não sei se a CAF já tenha a sua política, acho que é importante as instituições terem a sua política, que é a que dá a identidade da formação. Como resgatar e fortalecer a categoria docente em Santa Catarina? Como que nós vamos valorizar a carreira docente? E aqui, pensando, por exemplo, qual o impacto na carreira docente com a compactação dos níveis da carreira docente do Estado de Santa Catarina? Qual o efeito sobre a carreira docente com a presença de quase 70% dos docentes em contratação precária com os ACTs? Como é que vamos construir se não resolvermos esse problema? Já debatemos aqui, existem propostas aqui no Legislativo, então existe diálogo, eu acho que precisamos avançar nessa direção. Precisamos pensar, por exemplo, qual é o efeito das escolas cívico-militares sobre o professor? O que significa trazer para dentro da escola os militares? E a mensagem que isso traz sobre o ser professor? Precisamos conversar sobre isso também. E aí, eu acho que aqui o colega, o Romeu, falou das possibilidades que temos, as instituições comunitárias, as instituições públicas, a experiência que a sede está produzindo de formação continuada, eu acho que temos um potencial enorme de juntar forças, como já diziam as diretrizes de 2015, de construir centros regionais a partir do Estado para a formação continuada, e não fazer, contratar fundações que fornecem apostilas e treinamento, quer dizer, isso não é formação, isso está dentro daquela concepção instrumentalista, eu acho que nós podemos ir muito além disso, e a ANFOPE, as instituições públicas aqui de Santa Catarina estão à disposição para essa construção. Obrigada, professor Derlan, obrigada. Eu passo agora para a Mábilie Passos, que é conselheira nacional de educação, fique à vontade. Boa tarde. Deputada, o meu mandato no conselho acabou faz 15 dias, então eu falo aqui como ex-conselheira, mas presidi a comissão que na realidade resultou na 4, 2024. Então passamos quatro anos discutindo lá no conselho, eu tive assim a felicidade de presidir essa comissão extremamente polêmica, a senhora pode imaginar, então me sinto muito legitimada. primeiro eu quero lhe agradecer imensamente o convite, dizer da minha profunda admiração, não conheço nenhum Estado que tenha promovido essa discussão, não conheço ninguém, por isso que eu tenho assim, profunda admiração, não só, obviamente, por Santa Catarina, que é um Estado que a gente ama, mas pela sua coragem de trazer esse debate aqui dentro da Assembleia, que acho extremamente pertinente, e se a gente quer andar exatamente por aí. muito obrigada pelo convite, que Deus abençoe a sua visão, que você continue tendo assim muita força, que a gente sabe o que é ser mulher professora no nosso país, e eu quero também agradecer todo o seu gabinete nessa organização de me trazer de Brasília, muito obrigada, e um grande abraço a todos eles. Também quero cumprimentar o Lorival, meu amigo, que mais uma vez estamos aqui juntos debatendo formação de professores. Derlan, foi bom te conhecer, a CAF, eu tenho profunda admiração por vocês, conheço muito o trabalho de vocês, profundamente, não só pela conselheira Luciane, mas por ter vindo aqui, ter tido a felicidade de conhecê-los. E meus cumprimentos à Secretaria Estadual de Educação, na pessoa do conselheiro Simadon também, um grande amigo, um grande abraço a eles. Boa tarde a todos vocês, eu sou a professora Amabile Passius, eu sou professora de Matemática e Física há 33 anos. Uau! Uau! E de sala de aula, não é de ouvir falar, não, eu estou em sala de aula, por isso me senti muito representada aqui com algumas professoras que falaram, professoras de Química, da área de Asatas, eu gostei muito da fala delas. Eu tenho uma escola também, deputada, eu tenho uma escola em Brasília, que oferece a educação infantil até o médio, então, sou gestora, minha escola tem 24 anos, dirigir outras escolas lá em Brasília também, coordenei toda a parte de licenciatura em Física da Universidade Católica de Brasília, estou na vice-presidência da Federação Nacional das Escolas Particulares, essa federação tem 26 sindicatos no Brasil, que representam, a gente brinca, da fraudinha ao fraudão, então, são escolas particulares, 41 mil da educação básica, 2.300 do ensino superior, sou vice-presidente dessa federação, tenho também o orgulho de estar com esses meus pares. Muitos nós, nesse setor, deputada, muitos nós, eu poderia começar a falar do primeiro nó, mas a gente fala no decorrer da minha fala. Eu poderia destrinchar aqui a 424 para vocês, com o maior prazer, mas eu não tenho tempo para isso hoje, se precisar, eu retorno e a gente destrincha a 424. Eu, na realidade, quando eu pensei em trazer uma palavra para vocês, eu queria que a palavra fosse boa, que fosse esperançosa e que, acima de tudo, pudesse ajudá-los a pensar no curso de licenciatura. Eu faço isso o dia inteiro, eu faço escola o dia inteiro, a vida inteira, eu digo que eu entrei na escola com sete anos, nunca mais saí, porque eu gosto da escola. E eu digo, e me arrisco, me perdoem se vocês não concordam, que o assunto mais importante hoje do nosso país é a formação de professores. Não tem nada, deputada, no meu ver. Eu posso olhar a pauta nacional, e eu tenho contato com essa pauta do Congresso sempre, porque eu faço Congresso representando o meu setor, é a pauta do Senado. Eu vejo, eu tenho acesso a isso. E passando por pautas econômicas, por pautas sociais, eu não vejo nada hoje mais urgente no nosso país do que a formação de professores. A gente precisa, de fato, discutir, porque se a gente quer transformar o país, precisa transformar as pessoas, e quem transforma as pessoas realmente é a escola, somos nós professores. Toda profissão passa por nós. Toda profissão. Se é médico, passou por professor, se é pintor de parede, passou por professor. Então, é a coisa mais importante e mais rica que a gente tem no nosso país, é, de fato, a formação de professores. O Colégio Dromos é o nome do meu colégio, fica em Brasília, quem quiser um dia me visitar, vai ter uma grande surpresa, sobretudo, com o trabalho que a gente faz de inclusão na minha escola. É aqui. Isso. Então, eu estava dizendo para vocês da importância do contexto que a gente tem hoje na formação de professores. eu conheço bem a educação, sobretudo, a educação particular no Brasil todo, do Acre, Amazonas, todos são filiados a gente, eu conheço muito bem. E por onde eu passo, eu vejo que o grande nó da educação está na formação de professores. A gente tem um histórico, eu vou falar muito brevemente para vocês desse histórico, porque acho que vocês conhecem aqui alguns até muito melhor que eu, e o último, o parecer do CNE, que eu vou ter que falar dele, obviamente, porque é o que está valendo. A 2015 foi revogada, a 2019 foi revogada, e o que a gente tem é a 2024. Eu vou falar um pouco para vocês sobre ela. A gente começa falando de licenciatura no Brasil em 1930, quando a gente tem que regularizar a profissão dos professores, e a gente, então, cria os cursos de licenciatura, coloca esses cursos nas faculdades de filosofia, e caminhamos desse jeito um bom tempo, em 34, chegando na lógica 3 mais 1, que você falou, em 34, essa lógica, prestem atenção, essa lógica é de 1934, do 3 mais 1, e em 1960, a gente tira os cursos das faculdades de filosofia e joga para dentro das áreas do conhecimento, então, nascem as licenciaturas de física que eu fiz, química, biologia, então, nasce essa concepção de ter a formação de professores dentro dos centros do conhecimento, a gente tem a constituição, que é extremamente importante, obviamente que a gente redefine a licenciatura na LDB. Esses slides estão à disposição de vocês no gabinete da deputada, se vocês depois quiserem ter acesso, está à disposição de vocês. Aí a gente entra no Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, é importante que a gente fale um pouco do Conselho, porque o Conselho é um órgão muito importante. Primeiro, que ele é o diálogo com a sociedade, e segundo, porque ele é o órgão consultivo do ministro. E o Conselho não tem condições de fazer nenhum parecer que não seja direcionado na linha política do ministro, obviamente. Então, o parecer, 4, 2024, que veio um pouco tentar apaziguar a situação, ele vem de uma linha que foi determinada e definida por direito do ministro Camilo. Então, ele vem dentro dessa linha. A 2019, ela não teve aderência, não teve deputada, sobretudo nas federais, nas questões públicas, porque as particulares, como nós, as que acompanham a CAF, a gente não tem muita saída. A lei é aquela, a gente tem que fazer, senão a gente nem pode oferecer. Então, a 2019, ela não vou dizer para vocês que ela teve aderência no sentido de que, foi legal, a gente achou, batalhou e fizemos uma excelente implantação. Não, não foi. Mas ela foi implantada. O meu amigo está aqui, inclusive, dizendo para vocês, a gente está trabalhando ainda com ela. O país é muito esquisito, a gente tem que escolher qual é a lei que a gente vai obedecer, é muito estranho isso. Então, a 24 nasce tentando apaziguar. Eu não estava, quando foi escrito a 2, 2019, eu não estava no conselho, mas eu entrei no conselho em 2020. mas eu vi toda a polêmica que ela criou. Eu assisti inúmeras audiências públicas falando dessa polêmica da 2, 2019 e a gente, então, redigiu a 24. Não é aquela beleza, mas é o que temos no momento e é a partir dela que a gente tem que começar a conversar aqui em Santa Catarina, deputada. Vocês vão escrever uma questão do Estado, é a partir dela que vocês têm que, de fato, pensar. Eu trouxe aqui em umas caixinhas, ousando, me desculpa, ousando a dizer para vocês o que vocês têm que pensar. Olha só, que pretensão, deputada. O que é que vocês precisam pensar quando vocês estiverem desenhando esse plano de vocês aqui para Santa Catarina? O que é que vocês precisam pensar? Aquilo que é importante que apareça no plano de vocês. Algumas coisas eu já vi aqui no nosso seminário, as pessoas pontuando para vocês, eu acho que é extremamente pertinente falar do professor para que ele possa eleger as estratégias dele, que ele possa ter a prática com a teoria funcionando em uma coisa orgânica. Tem que pensar a questão do EAD. Quem vai escrever hoje um plano tem que pensar nessa questão. A 2, em 2024, faz alguns nortes, porque o ministro precisou trocar o pneu com o carro andando, então, ele tinha que fazer isso. Em algumas vezes que eu vou falar da 2, em 2024, as pessoas questionam muito, porque o estágio, nós retiramos a possibilidade do estágio em EAD. E, é claro, que nós tínhamos que fazer isso. A coisa estava muito complicada. E nós podemos imaginar, por exemplo, eu como gestora de escola, recebendo um professor que vai trabalhar na educação infantil que fez o estágio dele à distância. É meio complicado. Então, essa questão tinha que aparecer. Ela aparece, depois eu vou mostrar para vocês como é que ela está. Então, essas são as caixinhas que eu acho que vocês precisam conversar e definir e escolher para vocês aquilo que é parâmetro, aquilo que é diretriz, aquilo que pode ser um pilar para a formação de professores aqui para Santa Catarina. Me desculpe o atrevimento, mas isso aqui é nó. São os nós que eu percebi. Eu passei quatro anos ouvindo as pessoas do Conselho Nacional de Educação falando sobre formação de professores. De todo mundo. O estudante, a Anfob, foi nosso parceiro há muito tempo. Nós falamos com muita gente. Então, essas são umas caixinhas que eu acho que vocês precisam cuidar para que vocês tenham um curso bem consolidado, uma vez que esse estado é o primeiro que se lança a fazer isso. Nós conversávamos ontem, Ulisses e eu, Ulisses, nós conversávamos. Mais estados precisavam fazer esse tipo de seminário. Então, já que vocês estão sendo pioneiros, me desculpe a dizer para vocês onde é que estão alguns nós que nós percebemos. E, olha, prestem atenção, eu sou de formação de professores na universidade, católica de Brasília. Eu não estou falando de uma coisa que eu não conheça. E sou professora de estágio. Olha só a confusão. Bom, a formação inicial básica, para a educação básica, precisa levar em conta algumas coisas que nós não levamos até então. Já que vocês estão tendo a chance de começar, primeira coisa, muda o perfil do estudante, do ingresso e daquele que sai. Vou dizer para vocês, qual é o curso mais procurado nas faculdades particulares em EAD? Deputado de Pedagogia. Enquanto no presencial, o curso mais procurado nas nossas instituições é Direito, no EAD é Pedagogia. Muito bem, nós quisemos saber quem era esse aluno. Quem é esse aluno que está procurando as faculdades particulares para fazer Pedagogia? Vou dizer para vocês o perfil. Tem mais de 30 anos. tem mais de 30 anos. Tem uma profissão. Por isso que ele está fazendo o EAD. Ele precisa trabalhar, ele tem uma profissão. Ele tem uma classe social mais inferior, mais baixa. Significa o quê? Que esse aluno não teve muito acesso a livro, a revista e a uma série de outras coisas. E agora, o outro dado de pesquisa, eu estou falando pesquisa, é negro. São pessoas negras. Então, as instituições particulares de ensino que oferecem EAD em Pedagogia têm esse perfil. Então, não dá para nós escrevermos um projeto sem que nós olhemos para quem é que nós estamos recebendo. E aí vem uma coisa muito difícil de eu falar publicamente, mas o que eu preciso falar é a responsabilidade do setor privado em formar professor. Porque eu vou dar para vocês um outro dado muito assustador. Quem é que forma professor hoje no nosso país? Licenciado ou pendagogo? Quem forma? São as federais? Não. 80% são as particulares. Eu vou repetir. 80% são as particulares. E o que eu estou dizendo para vocês, eu tenho tanta convicção que eu falo para os meus pares. Eles me chamam para... Amado, ele vem aqui falar. Eu vou... A primeira coisa que eu começo é isso. Preste atenção. Nós somos responsáveis para formar professor. Como é que nós estamos formando professor? se nós temos crítica como nós temos? De onde vem? Vem do setor particular. 80% dos nossos professores estão nas instituições particulares, sendo formadas por instituições particulares. Gente, se nós não cuidarmos disso, eu digo nós, como nós mesmo, como um todo, a sociedade, e, inclusive, eu como liderança do setor particular. eu sou uma liderança no meu setor. Inclusive eu. Nós temos que assumir isso para mudar, senão nós não conseguimos mudar. Nós não saímos do lugar, nós não vamos conseguir, entendeu, deputado? Nós temos que olhar isso, temos que chamar. Nós não ficamos nem um pouco felizes de ver o que nós vemos por aí de cursos com 60 reais. Nós não ficamos nem um pouco felizes. É assim como também não ficamos bem felizes com o resultado da formação de professores. mas é um dado que nós temos que ter. Na educação básica, nós temos 22% das matrículas. Isso corresponde a 10 milhões de alunos. O estrago é grande. 10 milhões de alunos. Mas são 22% da matrícula, ou seja, os brasileiros estudam a educação básica no setor público. Só que quando chega no ensino superior, muda, nós fazemos um X. os alunos vêm para a instituição privada, e aí, então, nós temos 80% desses alunos, que hoje está chegando a 7 milhões, um pouquinho, recuperando um pouquinho o que nós tínhamos antes da pandemia, nós tínhamos quase 8 milhões na pandemia, recuperando um pouco mais. Mas esse é o retrato. Isso aí é que nós estamos saindo. Entende? Então, quando nós vamos pensar em uma educação, formação de professor, nós temos que pensar nisso. Qual o perfil de quem nós estamos recebendo? Há alguns centros que são muito sérios, eles pegam os alunos que recebem da educação pública e fazem um semestre para poder recuperar a aprendizagem, sobretudo de leitura e escrita. Esse é um trabalho que tem que ser feito. Outra coisa, deputado, que não dá para pensar sem fazer uma programação para formar professores sem pensar na educação inclusiva, que você hoje de manhã falou muito bem. Isso é um fato. Quem está na escola básica sabe. Isso é um fato. Eu digo para vocês que a minha escola ficou melhor com a inclusão. Eu acho que a escola ficou muito melhor depois que nós dissemos que todo mundo tem que estar aqui. As crianças de inclusão têm que estar na escola. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu enfrento qualquer debate quando alguém fala que vamos abrir uma escola não sei para quem, para os autistas. não. As crianças têm que estar lá. Eles têm que estar conosco. O professor não tem essa preparação. Então, quando nós pensamos em formar professor, nós temos que pensar em formar um professor para a inclusão. Lá em Brasília, vou contar um caso bem rapidinho, porque eu estou acabando o meu tempo. Bem rapidinho. Em Brasília, nós temos um colégio muito, muito interessante. É um colégio que fica, não vou chamar periferia, mas fica em uma cidade de satélite distante, mas ele é um colégio grande, tem 5 mil alunos. O diretor da escola também é uma pessoa incrível, um homem que eu admiro demais, começou como faxineiro em uma escola e hoje tem essa escola com 5 mil alunos. Ele fala assim, você quer fazer, você quer saber, fazer alguém desistir do curso de pedagogia? põe para fazer estágio em uma sala de inclusão. O estagiário vai correndo embora, ele sai voado. Entende? Ele sai voado. Porque na faculdade a gente não fala sobre isso, a gente tem que falar. Tem que falar porque não tem volta, entendeu, deputada? Isso não tem volta. Os meninos estão lá. Deixa eu correr um pouquinho aqui com a questão. De enfrentar a questão da contemporânea nossa, evidentemente, acho que vocês têm que pensar na teoria e prática, como você falou, Derlan, caminhando junto. A formação tem que ser orgânica, como hoje de manhã vocês estavam dizendo. Quer dizer, a formação tem que pulsar junto, não tem que ser separada. Hoje de manhã achei que a fala da professora da USP muito interessante, porque ela falou exatamente o que eu penso sobre essa questão orgânica. Superar essa questão da fragmentação do conhecimento, porque, gente, a nossa sociedade precisa superar isso. O Brasil não vai caminhar nada se continuar pensando do jeito que pensa nessa questão. E muita atenção também para os cursos de primeira e segunda formação. Vou falar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente. No nosso parecer, a gente tem esses quatro núcleos, que é o núcleo da formação básica, o núcleo do conhecimento específico, a extensão e o núcleo do estágio. Eu também arrisco a dizer para vocês, pensando agora na possibilidade de vocês fazerem um documento que pode ser revolucionário, até para o país, a questão do estágio é muito importante, deputado. Muito importante. O estágio é extremamente importante. A nossa proposição, vou deixar aqui para vocês o quadro da carga horária. Esse aqui é porque eu adiantei para vocês. eu fui legal, li lá, li antes o parecer, e fiz o quadro para vocês, mas ele está aqui com a deputada, vocês não precisam se preocupar. Ele está aqui com a deputada, que é esse o quadro que a gente tem, com a nossa proposta no 4 de 2024, da carga horária dos núcleos para a formação integral, para a formação pedagógica. Quem é a formação pedagógica? Vamos supor alguém que é contador, precisa da aula de contabilidade, e a gente não tem o curso de licenciatura em contabilidade. Então, faz o curso de formação pedagógica. A gente tem a segunda licenciatura, que é, eu sou professor de geografia, quero dar aula de história, então, uma segunda licenciatura, e uma aula diferente. Vamos supor, eu sou professor de engenharia, vou dar aula de matemática, então, eu tenho a possibilidade de fazer a segunda licenciatura com essa carga horária. Esse quadro que eu fiz com muito carinho para vocês, eu deixo com a deputada. E depois, a gente está pensando, agora, lá no CNE, eu não vou participar dessa discussão lá dentro, mas, com certeza, eu vou participar dela de fora, que nós estamos escrevendo a formação continuada, eu deixei já ela bem adiantada, a formação continuada, e a formação para os cursos técnicos profissionalizados. Está bom? Eu deixo aqui. Muito obrigada. Pronto, consegui. Obrigada, obrigada. Obrigada, Amabili. Lembrando que coordenou o Conselho, a Câmara de Educação Básica, pós-pandemia também, não é? Foi. Foi, eu estava na presidência, a gente passou dois anos aí na questão da pandemia, fazendo aqueles acertos todos para as escolas poderem voltar, e como, e sem ser penalizada com 200 dias e tudo mais. As medidas sanitárias. Para o Rio Grande do Sul também, fui eu que escrevia a do Rio Grande do Sul, para a retomada de aula. Mas estou à sua disposição, deputada. Aqui o nosso Estado fez uma ação muito grande nesse período da pandemia, e entramos no debate entre garantir a aula e garantir que os professores tivessem condições de ir dar aula. Então, foi um debate longo, duro, difícil, mas estava lembrando aqui. Lembrando a todos vocês, antes de passar para o Lorival, que toda a transmissão do evento fica gravada na plataforma da LESC. Então, já tem pessoas mandando mensagem aqui, ah, não consegui acompanhar tal mesa. Tudo no site da LESC, todas as mesas gravadas. E todas as apresentações que foram feitas no telão, nós vamos disponibilizar, como não dá para disponibilizar no site da LESC, que é oficial, então, nós vamos disponibilizar no nosso site, lucianicarminati.com.br. Todas as apresentações aqui. Bom, agora eu passo, então, para o professor, o professor, doutor Lorival José Martins Filho, que é diretor de formação docente e valorização dos profissionais da educação, do Ministério da Educação, nosso professor da UDESC. Bem-vindo, então. Boa tarde. Eu gostaria de fazer a minha descrição. Eu tenho cabelos brancos, estou usando óculos com sobrepeso, um blazer azul. E tenho 20 minutos para falar, vou utilizar o maneseis, falar bem rapidinho, para dar conta. Eu preciso trazer o meu abraço a essa deputada que eu digo que tem o coração de educador, coração de educadora. Eu dizia para a professora Amabile que não tem um educador em Santa Catarina, uma educadora que não tem o respeito ético pelo gosto de querer bem, como diria Paulo Freire, à professora Luciane Carminati, porque ela tem esse coração que acaba defendendo a educação como um todo. Quem é do mar não se acostuma com o cerrado, eu estou lá em Brasília neste momento. Mas quero trazer o meu abraço também à minha chefia superior, que está aqui comigo, no âmbito do Centro de Ciências Humanas da Educação, a FAED, professor Celso Carminati, nosso diretor geral, que está aqui conosco. Quero trazer o meu abraço representando todos os professores da Educação Base, da Educação Superior. Foi uma alegria ver aqui o professor Arnaldo, que já foi nosso professor também na FAED, e a professora Flávia, uma guerreira da EJA, da Secretaria de Estado de Educação. Mais uma vez, também a professora Amable e para todos da mesa. E o meu colega, de uma certa forma, do MEC, mas que faz um trabalho lindo no INEP, e o professor Ulisses, que está conosco aqui também. Eu dividi a minha fala, são 20 minutos, já passou três, cinco minutos para falar do que nós estamos fazendo, e 15 minutos para apresentar algumas proposições do ponto da diretoria de formação para se pensar a formação inicial e continuada. Mas, por favor, são todas sugestões opcionais a critério desses intelectuais que estão aqui. Não acreditem em tudo o que eu disser e não fiquem bravos comigo com o que eu disser. São sugestões para vocês levarem em consideração. Está bom? A diretoria de formação tem duas coordenações, a Coordenação Geral de Formação de Professores e a Coordenação Geral de Formação de Gestores e Técnicos. Pulou este aqui. Pulou um aqui. Ficou branco aqui. Mas eu posso falar aqui. A diretoria de formação, na liderança da professora Cátia Schoikardi, trabalha de forma integrada. Nós temos na SEB a diretoria de políticas aos cuidados do professor Alexandro, a diretoria de incentivos aos cuidados da professora Marisa, a diretoria de apoio às redes aos cuidados da professora Anitta, e a diretoria de monitoramento ao cuidado do professor Valdoir. Essas diretorias trabalham de forma integrada nas atuais políticas prioritárias do MEC, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Escola de Tempo Integral, Estratégia Nacional Escolas Conectadas, Pacto pela Superação e Acompanhamento das Aprendizagens, Escola das Adolescências. Essas, agora, a política de ensino médio, recente e aprovada, são as grandes políticas que estão presentes e que são coordenadas pela Secretaria de Educação Básica. No âmbito da formação inicial e da formação continuada, vocês conhecem melhor do que eu, o decreto 8752, de 2016, que estabelece a política nacional de formação dos profissionais de educação básica, decreto este aprovado na gestão da presidente Dilma. Este decreto, assim, estabelece, a partir da sua regulamentação, a coordenação nacional da formação inicial é estar na liderança da Secretaria Executiva, ouvindo todas as secretarias do MEC, CETEC, SERI, SESU, SASE, SEB e CKD. Então, a Secretaria Executiva coordena essa discussão, inclusive, com CAPES, INEP, todos os órgãos vinculados também. E a formação continuada, então, é cuidado pelas diretorias específicas no âmbito do Ministério da Educação. Nós cuidamos da formação continuada da educação básica. Então, bem rapidinho, na educação infantil, de 0 a 3 está como responsabilidade a formação, redes e sistemas de ensino. De 4 a 6, redes e sistemas de ensino, e uma parceria que as redes podem ter com o Ministério, sempre na perspectiva do regime de colaboração. Nada do Ministério é imposto. Os estados e municípios precisam aderir. Então, de 4 a 6, nós temos o programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, que vai formar esse ano professores de 4 a 6 anos. 269 mil professores estão nesse programa. Aqui em Santa Catarina, é a UDESC que coordena o LEI. Na região sul, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nos anos iniciais, nos anos iniciais, o dinheiro foi repassado aos estados, que também em regime de colaboração, devem pensar com os municípios como deve ser esta formação. Santa Catarina já recebeu parte dos recursos e precisa agilizar no jeitinho catarinense de ser para que a formação possa acontecer nos municípios. 13 milhões de informações da deputada. Eu não posso dar essa informação com precisão, porque a minha diretoria é de formação. Cuidar de recursos é a diretoria de apoio às redes. Bom, falei dos anos iniciais, então, a alfabetização está com esse compromisso. Nós sabemos que Santa Catarina, como vocês sabem, olha só, com todo respeito, a chiqueza que é isso aqui. Não é verdade? A cidade de Santa Catarina é uma referência. Um estado que tem a política, a proposta curricular de 1991, que foi se revigorando, mas manteve a sua essência, com foco na aprendizagem, numa perspectiva histórico-cultural, pode, sim, fazer a diferença nos processos de formação. Então, nós contamos aí com vocês. Nos anos finais e nos anos do ensino fundamental, nós temos a escola das adolescências. Esse ano o MEC fez uma escuta com todos os adolescentes e pretende, a partir do ano que vem, fazer processos de formação também. O que é que eu ainda posso dizer um pouquinho para vocês aqui? Passou o que eu queria mostrar, não sei por que não apareceu. Eu preciso que vocês me ajudem. Olha, diretores de Santa Catarina receberam ofício essa semana. Diretores, não. Secretários municipais de educação. Foi lançado esta semana o PROEC, Programa Escola e Comunidade. O que significa? Cada escola catarinense, se fizer uma ação de formação com a comunidade, dependendo do número de alunos, pode receber até 3.500 reais. A adesão dessas escolas é até 29 de setembro. Então, peço para vocês aí que possam incentivar os secretários municipais para responderem este ofício, marinês que está aí, para responderem isso, o pessoal da Undime, para que essas escolas possam entrar nesse programa de formação. E também, esta semana, secretários municipais estão recebendo o PRODITEC. O PRODITEC é um programa específico para formar diretores e coordenadores pedagógicos e técnicos das secretarias de educação. Cada secretaria municipal também pode indicar um diretor e um técnico para participar. Fiquem atentos aí, porque esses ofícios foram enviados esta semana. Temos o PROEC, temos o PRI-LEI, temos o PROEMA. Então, só para dizer que, em termos de formação continuada, o MEC investiu, em 2023, 196 milhões. A parceria com as universidades, com as instituições formadoras pode-se e deve-se ampliar, mas, atualmente, só a minha diretoria, que é a diretoria de formação, tem parceria com 72 universidades federais que, por meio de TEDs, recebem recursos para fazer a formação no âmbito daquele território. Então, aqui, no Estado, nós temos, na Escola de Tempo Integral, a parceria da Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós temos, no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a parceria da UDESC, assim como outras possibilidades de formação. Então, isso aqui era só para fazer aí um pouco para vocês. Estamos com formação na educação infantil, estamos assessorando tecnicamente, passando recursos para a formação nos anos iniciais e finais, vamos iniciar um processo de formação para os gestores do ensino médio, estamos num processo de formação para coordenadores pedagógicos e diretores, estamos com um processo de formação para a criação de políticas de educação integral, as políticas do território, em parceria aqui no Sul com a Universidade Federal de Fronteira Sul. E só o ano passado, só a minha diretoria no ano passado, recebeu mais de 247 professores e gestores da educação básica. O MEC não é povoado por anjos, nem por demônios, ainda bem. É povoado por ser humano, matrícula, CPF, gente que sofre, que chora e que ama, mas tenham certeza, está procurando acertar, está procurando receber as redes, sistemas de ensino, e está procurando colocar-se à disposição na perspectiva de fazer junto. É diante disso, é a escuta dessas pessoas que eu trago para vocês, do ponto de vista da diretoria de formação, sugestões para pensar a formação inicial e continuada. O Avamec, você já conhece? Ah, quero fazer outra propaganda. Clique Escola. Se você conhece um diretor, peça para ele usar esse aplicativo. Mais de 375 mil downloads já foram feitos. Um diretor escolar, hoje, na educação básica, se ele quiser colocar aquilo que a sua escola está fazendo, um projeto, ele pode disponibilizar, e todas as escolas brasileiras recebem aquela informação. Então, é um aplicativo também gerenciado pela Secretaria de Educação Básica. Então, vamos lá. Então, a primeira questão fundamental para nós é a compreensão do exercício da docência como ação educativa intencional. Então, é fundamental que, tanto na formação inicial como na formação continuada, esse aspecto esteja presente. O que eu quero dizer, em outras palavras, traduzindo na nossa linguagem assoriana, é eu tenho que lutar por melhor carreira docente, eu tenho que estar do lado da Luciana Carminati, na Assembleia, na Reitoria, na UDESC, na FAED, na UFSC, na CAPE, onde for, eu tenho que bater frigideira, eu tenho que fazer luta, mas a minha competência da luta tem que ser a mesma competência na prática pedagógica. Eu não posso ser competente na luta e ver catálogo de natura na escola. Não posso. Eu tenho que ser competente na luta, ser competente na luta, mas na docência fazer a diferença. E a docência não é algo neutro, a docência é algo intencional. Eu sou aí de tradição protestante, mas não adianta pedir para o Espírito Santo que ele não vai dar nada para você lecionar. Você tem que estudar, você tem que planejar, você tem que se apropriar, você tem que conhecer o seu componente curricular. Então, tudo que vocês falaram aqui é bonito, o que eu estou falando é bonito, é o seguinte, mas o sujeito tem que saber alfabetizar. O sujeito tem que saber lidar com crianças de 0 a 3, a 4 a 6. O sujeito tem que saber ensinar o componente curricular, matemática, física, biologia, geografia. Nós estamos precisando. O sujeito tem que saber coordenar uma reunião pedagógica. O sujeito tem que saber o que é uma ata, o que é uma pauta, o que é uma reunião. Então, eu sei que eu me empolgo, o Celso sabe disso, há muito tempo o cabelo já embranqueceu. Eu sei que eu me empolgo, mas eu não chego, eu não chego num cara que vai fazer uma operação lá no meu intestino e eu digo para ele assim, meu Deus, que alegria você está aprendendo na prática hoje, operar o meu intestino. Não é? Eu não chego para um dentista e digo, eu estou muito feliz, porque com esse dente você vai melhorar a sua prática. Por que que só no magistério a gente acha que o sujeito tem que chegar cru, sem nada, numa sala de aula? Eu acho que, eu penso, melhor dizendo, que a prática pedagógica fortalece, a prática pedagógica, vamos aí usar TARDIF, saberes docentes, entidade profissional, os saberes experienciais, os saberes curriculares, a gente vai melhorando com a prática. Mas tem que ter um mínimo de instrumentalização para que este sujeito, fazendo qualquer licenciatura nesse país, possa dizer, no Brasil, o sujeito que faz licenciatura em química, física, matemática, ele tem este domínio de conhecimento, não vou nem usar competência para não dar a brigaçada, ele tem esse domínio de conhecimento ao ponto de lecionar com qualidade. Agora, não pode é chegar um pedagogo numa escola e que não sabe coordenar uma reunião, isso não pode acontecer. Não pode chegar um coordenador pedagógico em uma sala de aula que tenha medo dos professores e vá se esconder lá com a merendeira. Não pode. Agora, por isso que aí a compreensão da docência é como ação educativa e intencional. Então, neste sentido, os nossos cursos precisam preparar melhor para que as pessoas dominem os componentes curriculares, dominem os processos de gestão. Articulação das dimensões científica, estética, técnica e ético-política nos processos pedagógicos. Então, assim, eu tenho que conhecer bem. O meu sonho, não sei se é para essa geração e para essa vida, o meu sonho é que olhemos aquele professor de língua portuguesa na escola com uma referência. Quem é o professor de língua portuguesa? Todo mundo, não é? Meu Deus, quem é o sujeito que pode mostrar aqui uma locução adjetiva? Já sabe quem é. Se olhemos aquele professor de matemática, meu Deus, quem é que pode nos ajudar em uma questão de trigonometria? Quer dizer, tenha domínio científico, tenha domínio estético, técnico e ético-político. Porque também... Eu falo demais, não é? Também, um dos grandes desafios que nós temos na formação inicial e continuada é transformar a linguagem científica em linguagem escolar. Aquilo que Maria Isabel da Cunha, o pessoal da didática, vai dizer que é transposição didática, ou a homologia dos processos, a simetria invertida. Mas nós temos que fazer, gente. Não é? Ora, vamos ver a minha área. Aí o professor vai lá, está lá. Olha, estamos aprendendo hoje a compreensão do sistema alfabético. Estamos aprendendo hoje o grafema e o fonema. Estamos aprendendo hoje a faceta linguística. Aí ele chega no primeiro ano do ensino fundamental. E aí, crianças, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a faceta linguística? Não tem condição. Quer dizer, o sujeito não faz a transposição da linguagem escolar, da linguagem científica, para a linguagem escolar. A mesma dimensão ocorre quando nós vamos em uma palestra maravilhosa, os professores vão em uma palestra maravilhosa, e nós escutamos, meu Deus, como aquele cara é inteligente, mas eu não entendi nada do que disse. Para que serve isso, gente? Para que serve? Nós temos que ter uma formação em que o professor mobilize conhecimento, ensine as nossas crianças com conhecimento científico, estético, técnico, ético e político. Meu Deus, já passou. Associação entre teoria e prática pedagógica como orientação permanente das IEs formadoras. Olha, isso é um desafio, isso é um desafio. Isso é um desafio, a orientação teoria e prática pedagógica. Então, quando eu estou lá, eu estou lá na primeira fase da pedagogia, psicologia da educação, e eu estou lendo a formação social da mente de Vygotsky. Então, eu estou lá lendo a formação social da mente. E aí lá fala, as funções mentais superiores, inteligência, percepção, memória. Aí a pessoa vai para o estágio. Ela tem que fazer uma relação, uma relação, que isso que ela aprendeu com Vygotsky acontece aqui no contexto educativo. e isso nós temos que fazer. Mas aí o Celso, me perdoe, o que eu vou dizer? Eu sou do departamento de pedagogia. São maravilhosos. Uns pensam que são Deus, outros têm certeza que são. E a minha pergunta é, nos departamentos, como é que pessoas que se odeiam podem formar pessoas que se amam? Não existe isso. Não existe. O que é que a gente pensa? O que é que a gente pensa? É que o sujeito faz filosofia, faz sociologia, faz didática, faz biologia, faz alfabetização, e depois ele faz o exercício de integrar tudo isso. Não faz, minha gente. Se ele não viver isso no processo formativo, ele não faz. E aí, por isso, eu vou fazer, vou bater palma para a palmatória, porque o nosso curso de pedagogia da UDESC, agora estou me aparecendo um pouquinho. É show de bola nesse aspecto. Quer dizer, é show de bola mesmo. O estágio é pensado nessa perspectiva. Olha, vamos fazer esse plano integrado. Viram aqui, concepção cultural, viram tendência pedagógica. Então, viram pedagogia histórico-crítica, concepção histórico-cultural de aprendizagem. Então, aqui tem um ramo marxista, que tem Vigodes, que tem Valon, que tem Leontiev. Mas, então, na pedagogia crítica, quem é que está falando aqui? É Demerval Saviani, o que é que significa isso? O que é que diz a proposta curricular? Que proposta de estágio tem que ser? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Essa articulação, essa articulação teoria e prática pedagógica, ela tem que nascer na formação inicial, a partir do trabalho colaborativo dos professores formadores. Não é um trabalho colaborativo que inicia na escola. É um trabalho colaborativo que inicia com a humildade epistemológica, porque não se faz interdisciplinaridade sem humildade. Não se faz interdisciplinaridade sem humildade. Com a humildade de eu ceder do campo da alfabetização, do seu ceder da filosofia, do outro ceder um pouquinho da história, a gente senta junto e pensa, o perfil do egresso é um ser humano só. O que é que nós vamos fazer para que este ser humano, a partir dos nossos componentes curriculares, pode ser um educador melhor? É dolorido, é dolorido, mas é por aí. Reconhecimento das instituições de educação básica enquanto protagonistas do processo de formação. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, nem é o diretor do MEC, é o Lorival falando. Cada vez que eu leio uma ação de formação que diz assim, uma proposta de intervenção, eu já desisto. Porque eu não acredito em proposta de intervenção. É proposta de ação compartilhada. É proposta que reconhece as práticas exitosas que tem na educação básica. A educação básica está cheia de mestres, doutores, especialistas que fazem um trabalho lindo, e nós estamos sempre começando do início, como se as pessoas não fizessem lá. Olha, eu estou apavorado, acabou o meu tempo, eu estou apavorado porque eu vou visitar várias secretarias de Estado de Educação. Tem várias secretarias de Estado de Educação que tem um corpo de 20 doutores, que são os professores formadores. As instituições formadoras não podem esquecer que os seus egressos, nem todos estão nas universidades. Os seus egressos estão na educação básica. Então, tem que reconhecer esse protagonismo. Então, eu não gosto muito quando é assim, daqui para lá. Não, é daqui para lá, de lá para cá, junto. Porque a universidade aprende, educação básica aprende. Reconhecimento da especificidade do trabalho docente. Eu agora, eu sou integrante da ANFOP, da ANFEPED, da BALF, e tenho o maior respeito por essas associações, porque faço parte delas, mas, no meu entendimento, o curso de pedagogia precisa ser repensado. Com todo o respeito que o 2006 gerou, com todo o respeito que 2006 gerou, mas não dá para formar um professor alfabetizador com 120 horas. Não é? Não tem como. Ele fica lá, o silábico, o pé silábico, acabou a disciplina. Acabou a disciplina. Não tem como. Você fala de Magda Soares, Emília Ferreiro, acabou a disciplina. Não tem como formar alguém 120 horas em alfabetização. Eu só estou falando da minha sardinha. E isso é pior nos componentes curriculares. Mas o sujeito vai ensinar história para as crianças com uma disciplina de metodologia? Isso não dá conta, gente. Ou seja, ele fala de. Ele fala sobre, mas ele não fala da vivência. Então, a especificidade do trabalho docente, como a mesma coisa, a educação infantil. A educação infantil precisa ser fortalecida nos nossos currículos. Tanto a educação infantil como a prática alfabetizadora precisa ser fortalecida. exceder o meu tempo. Noutra oportunidade, vocês me chamam novamente. Porque o Kikegaard diz assim, aventurar-se causa ansiedade. Mas deixar de arriscar é perder a si mesmo. Por isso que nós estamos aqui, arriscando fazer Santa Catarina melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos fazer um evento um dia com o Lorival. O que vocês acham? Café com o Lorival. Café, almoço e janto. Muito bom. Então, pessoal, agora a gente tem ainda um tempo de 15 minutos para o debate. E o Wilson Ney está por aí? Está por aí? Está aqui. Wilson Ney, vocês já conhecem, não é? Quem desejar fazer suas manifestações em tempo de dois minutos de fala. Mas eu quero só, enquanto as pessoas vão se inscrevendo, acho que essa mesa aqui foi muito rica. E foi muito bom que nós tivemos, Jorge, a rede privada aqui sem convidar a rede privada. Ficou meio engraçado, não é? Odilon. Porque, amável, a tua fala trouxe para nós também o quanto nós precisamos discutir quem está formando os nossos professores. Quem está formando. E quem está formando é responsável também pelos indicadores que a gente tem. Então, é um debate que precisa continuar. Mas tanto o Adesir quanto o André, que trazem toda a questão do decreto de 2012, e todas as perspectivas a partir da Secretaria de Estado da Educação, que tem a responsabilidade sobre a educação básica também, mas especialmente nos anos iniciais, finais e ensino médio, embora pelo percentual de matrículas muito mais ensino médio, traz para nós aqui um desafio, que é também a composição dessa formação. E eu quero... Eu vou voltar a essa minha fala para entender melhor, mas eu quero trazer a experiência da gestão estadual aqui, da gestão estadual, com uma instituição formadora, a partir das universidades comunitárias, de uma universidade pública, que o professor Darlan trouxe, e do olhar do Conselho Nacional, mas especialmente retirando o conselho, então, aqui, o entendimento da Mabili em relação à construção da formação inicial e continuada. E aonde eu quero chegar? Nós vamos acumulando, nesses dois dias, o entendimento de que nós não estamos aqui para debater quem forma quem. Certo? Por quê? Porque aí nós partimos do princípio de que está em um lugar, e não está em um lugar em especial. Está em lugares. As instituições formadoras têm responsabilidade porque estão entregando esses profissionais para darem conta do seu trabalho. E o professor Lorival foi muito feliz aqui. Isso não é papel da escola fazer. O profissional tem que chegar em condições de dar conta daquilo que ele tem o seu canudo, o seu diploma. Temos acordo nisso? Temos. Mas nós também temos que ter acordo que se a universidade ficar aqui e a escola municipal, estadual e privada aqui, o resultado será muito pior, ou muito menor do que aquilo que nós poderíamos conquistar. Então, essa relação entre pesquisa, construção do conhecimento, gestão da política, ela se dá com as entidades formadoras e com a gestão da política nas três esferas, municipal, estadual e federal. Mas tem uma coisa que também eu quero colocar como provocação. Nós visitamos os municípios e você tem em Santa Catarina um desenho. A grande maioria dos municípios são pequenos. A secretária de Educação, Jorge, é a mesma que é a secretária, às vezes, do esporte e da cultura, da assistência, às vezes, em alguns lugares, e que tem uma equipe de uma pessoa para fazer a gestão da educação. A grande maioria dos municípios é isso. Quando nós vamos para os municípios maiores, você tem outra realidade. E aí você tem as equipes que conseguem fazer esse acompanhamento. Junto com isso, você tem as coordenadorias regionais de educação. E que bom que ontem, acho que na fala da própria professora Patrícia, veio o debate da importância de a gente não olhar mais só enquanto rede. Ah, isso é da rede municipal, isso é da rede estadual. Eu acho que a gente precisa dar esse salto, porque o professor transita nas duas ou três redes e os alunos também. Então, essa mudança de olhar. Mas onde eu quero chegar, além de identificar essas estruturas? É a necessidade que nós tenhamos de termos diretrizes, que são diretrizes para todas as redes. Porque, se não, município... Vou pegar um município que não é de Santa Catarina, para não achar que estou pegando no pé de algum município. Paralpebas, é lá do Pará, bem longe. O município de Paralpebas faz a sua formação de professores, do seu jeito. Isso pode dar resultado e pode não dar. Se não tiver algumas diretrizes, teoria e prática, toda a discussão sobre a didática, sobre a educação enquanto estratégia de desenvolvimento, e aqui apareceu nas dimensões que foram apresentadas pelo André, ou pelo Adesir, as dimensões ética, estética, didática, profissional, acadêmica. Isso, para mim, é uma diretriz. É pensar o conjunto da formação humana. Então, me parece que nós precisamos caminhar nesse sentido. E, amável, a ideia nossa aqui, inicial, é que, a partir de... Depois vocês têm outra mesa, desta última mesa, nós tenhamos uma comissão formada por essas entidades aqui, que organizaram esses dois dias, para pensar esta política estadual de formação inicial e continuada. que não significa que as suas redes tenham os seus processos de formação, porque tem a sua autonomia. Cada um tem a sua autonomia. Mas que nós precisamos dialogar com essa estratégia estadual. Então, eu queria fazer um pouco essa síntese aqui, porque acho que nós vamos caminhando nesse sentido de dar uma consistência maior. Bom, então, nós temos, por enquanto, duas pessoas inscritas. Já podem vir para cá, eu vou chamar as duas, para adiantar o tempo. A professora Carla, de Blumenau, professora Carla, e depois o professor Joaquim, de Criciúma. Nós vamos fazer assim, se tiver mais duas, vamos abrir mais duas inscrições, no total de quatro, e depois a gente passa para a mesa. Carla? Boa tarde a todas e todos. Eu sou Carla, professora aposentada de arte, 33 anos, amável, e também em sala. Certo? Porque eu não fiz licenciatura, porque ela apareceu na minha frente. E eu vou me emocionar para a Maria. Mas, porque eu quis ser professora. Então, o que eu acho é que, primeiramente, as pessoas têm que querer ser professor. Essa minha agenda diz assim, não se pode falar de educação sem amor. Eu tenho um problema com a palavra amor. Eu gosto muito, mas ninguém me paga com amor, eu preciso sobreviver. Mas eu acho que a gente tem que ter tesão. Tem uma frase que dizia, sem tesão não há solução. Na educação, se a gente não tiver tesão, gente, a gente desiste. A gente sai da sala de aula. A gente procura qualquer outra coisa para fazer. Agora, quem tem tesão, e tu tem tesão, Lourival. Tá? Essa coisa de tu falar assim, nessa animação, é justamente... Não estou... Esse tesão eu vou deixar tu discutir com outros, não conosco. Certo? Mas tu tem tesão por ensinar. Certo? Tu fizesse isso aqui. Uma das coisas que eu adorei na tua apresentação, tu botou as cenas de Santa Catarina em todos os teus slides. Certo? Enquanto a gente bota gráfico, e bota a gente educando, e bota... Não! Tu mostrou para a gente o melhor que a gente tem para falar de educação. Então, eu acho que a gente não precisa fazer da educação uma coisa chata. A educação é uma coisa maravilhosa. E quando a gente entende o que a gente está fazendo, a gente só faz melhor. Eu estou no sindicato. Eu parei de dar aula para os meus alunos e para aquelas adolescentes para os quais eu fiz concurso. Certo? Mas eu voltei para dar aula de formação sindical, que é outra coisa que eu gosto. Porque eu acho que a gente tem que aprender sempre. Eu demorei muito para ir para a frente de uma turma de formação sindical. Por quê? Porque eu precisava de subsídio. Eu não posso me meter na frente de uma turma para ensinar uma coisa que eu não sei. Então, a gente não pode ir para a frente de ninguém. Não interessa que o anjo tenha três anos. O anjo merece o nosso respeito. E uma das coisas que tu falasse que eu gostei muito, e me lembra, e eu acho que ninguém aqui não deve ter passado, passou por isso. As pessoas te encontram e dizem assim, Oi, Carla, tudo bom? Tu está trabalhando ou tu só está dando aula? Como se dar aula não fosse um trabalho. E, gente, não é só um trabalho. É o trabalho. Então, mais do que a formação, mais do que organizar realmente os currículos de alguns cursos, eu acho que a gente tem que valorizar essa carreira para as pessoas poderem ser professores e terem as suas vidas com dignidade. Porque nós precisamos ser valorizados pelo trabalho que a gente faz. E, gente, tem muita gente nesse Estado, tem muita gente nos municípios que vocês trabalham, e tem muita gente nesse país que faz um trabalho excelente. Então, palmas para nós, que queremos que isso continue. Muito obrigada. Boa tarde para todas as pessoas. Gostaria de saber quando é que será o nosso próximo seminário. Está aqui sendo muito imprescindível para Santa Catarina. Eu não ia falar, mas... e nem vou fazer pergunta para vocês, porque tudo já foi muito bem esclarecido. Só que eu quero trazer dois assuntos aqui para esse debate. Eu sou de uma família de professores, metade são professores, tem uma prima, Kátia, que é diretora, que está aqui, de Siderópolis, também professora. Mas dois assuntos ainda não foram tratados. E eu gostaria que essa mesa fizesse alguma discussão a respeito disso. Primeiro, nós temos um Estado que cada vez está mais um Estado mínimo. E hoje se discutiu muito aqui, falta de dinheiro. E nós não temos esse problema de dinheiro. Santa Catarina é rica, é superávitária. Então, essa questão precisa ser discutida com nós, professores, aqui. O Estado tem que ser fortalecido e eu gostaria de ouvir de vocês. Outro assunto, e isso me deixa muito triste, porque o tempo vai passando e parece que as crianças estão sendo esquecidas. A pandemia passou. As crianças estão passando. Quais foram os Estados que investiram em período integral para recuperar esses dois anos perdidos? E não venham dizer que nós tivemos aula. As únicas escolas que tiveram aulas foram as escolas particulares, porque tinham toda a estrutura. Os filhos tinham aula de manhã e de tarde, porque as escolas, as professoras, dividiam a turma em duas turmas e trabalhavam duas vezes. Mas nós, em Santa Catarina, a escola pública não teve essa felicidade. Então, eu gostaria que vocês traçassem alguma fala sobre esses dois assuntos, Estado mínimo e a nossa pandemia. vamos recuperar? Prefeituras, vamos abrir escola em período integral? Ou nós vamos continuar municipalizando, enchendo com 33 alunos, como é Criciúma? As escolas não têm o segundo professor? Os alunos especiais são esquecidos? Até quando? Obrigado. Obrigada, Joaquim. A Viviane Silva Rosa, da Secretaria de Educação, à vontade, nossa última fala. Depois eu já vou passar para a mesa para fazer as considerações. Olá, boa tarde a todos e todas. Um abraço afetuoso à mesa, em especial ao professor Lurival, nosso parceiro, meu professor e nosso parceiro também na Lida, na escola pública. Bom, eu estou aqui hoje para, na verdade, não fazer uma pergunta, mas colocar mais uma pauta aí na mesa. precisamos lembrar do plano estadual de educação aqui de Santa Catarina. Ele está ainda em vigência, vai a sua vigência até dezembro de 2025. E nele consta uma meta, a meta 15, que fala, então, dessa política. era proposto que, dentro de um prazo de um ano, fosse construída essa política. e precisaríamos de um outro seminário para falar do plano, mas acho que o principal é a gente colocar que uma das grandes dificuldades para colocar em prática o plano é que lá faltou dizer quem é responsável pelo quê. Eu acho que nessas proposituras que vamos construir desse seminário, nesse final aí de documento, a gente também precisa pensar nisso. Pensar nessa formação de professores, pensar quem são os parceiros e o que cabe a cada um. Quando a gente pensa num trabalho coletivo, e acho que Santa Catarina tem se destacado nisso, nessa construção mais intersetorial, a gente tem aprendido, e grandes exemplos nisso, o monitoramento do plano tem mostrado isso também. A gente percebe que esse trabalho coletivo, a gente tem um caminhar, tem um trabalho importante em destaque, em construção, a gente tem aprendido cada vez mais. E nesse seminário também trouxemos exemplos disso, sugestões, mas precisa ficar mais claro o que cabe a quem e de que forma cada um vai construir esse papel, de que forma cada um vai contribuir. Acho que a gente precisa ter isso também no nosso relatório final desse seminário. Seria isso, não é uma pergunta específica, mas um comentário que eu acho importante. Obrigada. Obrigada, Viviane. Eu vou passar a palavra aqui já para o... Começando pela mesma ordem, seguindo, já para quem quiser responder as questões que não foram direcionadas, especialmente para uma pessoa, e já fazer as considerações finais também. Dois minutos para cada um, pode ser? Ok. Começando pela Carla, concordamos plenamente com a necessidade de termos essa paixão pela educação, sem dúvida alguma. O professor que fez os dois pontos, não falou o nome, mas, sim, acho que essa questão relacionada a estado mínimo, nós precisamos repensar continuamente, ou seja, que em certa medida apareceram nas falas, nas questões de investimento, de garantias, para que a formação continuada e inicial tenha de fato previsão orçamentária que dê conta das demandas. Mas o foco aqui, talvez que eu possa ajudar mais, é sobre a questão da educação integral. Nós temos aqui o pessoal da secretaria que trabalha nessa coordenação. Nós temos hoje, no ensino fundamental, um conjunto de 34 escolas com educação em tempo integral. Temos o ensino médio em tempo integral, 24 e 19 de ensino médio em período integral também. E também a secretaria aderiu ao Programa Nacional de Educação Integral. Então, aí virão uma série de ações nessa perspectiva. Certamente é um tema bastante complexo, porque muitas vezes, em muitas localidades, principalmente nos grandes centros, há uma grande dificuldade de espaço físico também para que a gente possa ter as crianças em um período integral, seja desde os anos iniciais, finais e ensino médio. Esse é um grande desafio nessa perspectiva. Em relação à questão que a Viviane traz aqui, certamente concordamos plenamente de que há uma necessidade de definir as responsabilidades. no sentido, e aí, claro, conforme o Lourival também sinalizou, de forma compartilhada sempre. Então, seria essa a contribuição. Agradeço aqui imensamente a oportunidade de estarmos ouvindo, aprendendo e também expondo algumas questões relacionadas à Secretaria de Educação. E, só para finalizar, há um livro chamado do Machelet e Simons, Em Defesa da Escola, uma questão pública. Nós vivemos um tempo em que precisamos cuidar da escola, porque há, certamente, os que querem domar a escola para questões individuais ou de grupos. Portanto, a escola é pública, precisa ser pensada como um bem público, fundamentalmente. Muito obrigado. André, quer se manifestar? Eu acho que o Odessir já fez um resumo, só contribuindo com a questão do tempo integral, tem nova adesão agora para municípios e estados aderirem a novas escolas. E agradecer, então, a participação e a colaboração de todos nesse movimento. Ok. Obrigada, André. Romeu, contigo. Então, eu penso que, como os integrantes da secretaria já falaram da escola, da questão da educação integral, eu só reforço, e essa é uma das pautas que nós também já conversamos, no âmbito das instituições da CAF, é preciso também planejar e ter uma política ou, pelo menos, uma formação específica também para os professores. O que esses professores vão fazer no contraturno com as crianças? Para que se tenha também os resultados esperados. Eu acho que também as universidades, todas, não só as da CAF, mas todas as instituições de Santa Catarina que estão presentes, podem contribuir também com isso, para que tenhamos, de alguma forma, alguma... uma boa implementação dessa importante ação. Com relação à pandemia que foi colocada aqui, eu acho que não foram só as escolas da educação básica, todos nós sofremos com a pandemia. Nós, especificamente falando da FURB, onde trabalho, nós também, nós levamos mais de um ano e meio, dois anos praticamente, após o término da pandemia, para colocar o calendário acadêmico em dia. Principalmente nos cursos que tinham grande demanda de aulas de laboratório. Isso não é tarefa fácil e nós sentimos ainda alguns reflexos disso hoje em dia. Então, realmente, é um processo pelo qual nós nunca, ninguém tinha passado e todos nós aprendemos durante esse processo com erros e acertos, mas eu acho que um aprendizado grande ficou. Nos estruturamos também como instituições, acho que o Estado também conseguiu, hoje estaria melhor, mais bem preparado para enfrentar isso, e assim também as instituições de ensino. Então, realmente foi um processo bastante penoso e que trouxe, sim, inegáveis prejuízos à formação dos estudantes, não há dúvida disso. e que todos nós vamos precisar pensar a respeito, porque esse prejuízo, ele não se acabou com o término da pandemia. Então, a gente precisa, ainda assim, pensar como trabalhar isso também, porque esses estudantes vão chegar no ensino médio, os do ensino médio vão chegar no ensino superior e assim por diante. E todos nós vamos ter que lidar com isso. Então, nós precisamos também pensar sobre isso. Seria isso, a resposta às perguntas. E também quero deixar aqui, então, o meu agradecimento pelo compartilhamento dessa mesa. Acho que as questões que foram tratadas ontem e hoje nesse seminário, especialmente nessa mesa, foram muito importantes, muito relevantes. Eu tenho certeza e parabenizar aqui o professor Odilon, que teve aí a ideia inicial, a deputada Carminati, pelo apoio, sempre, e todos nós aqui que fizemos a educação de Santa Catarina, independente do nível, eu acho que precisamos cada vez mais trabalhar em conjunto. Eu acho que esse é o grande resultado, na minha opinião, é essa certeza, que nós temos que nos unir para conseguir trabalhar pelo bem da educação de Santa Catarina. Então, é isso. Eu agradeço e desejo boa tarde a todos. Obrigada, professor, o meu. Derlan, contigo também, as considerações. dialogar com o Joaquim, Joaquim e a Viviane. Essa questão do Estado mínimo, nós temos acompanhado, não só aqui, no nível do Estado, mas, federal, o quanto o orçamento público é disputado. dizer que, enquanto educadores, nós precisamos participar desses processos. Vocês, como se apresentaram como líderes ou militantes sindicais, já fazem esse movimento, que é muito importante, porque sabemos que existem muitas demandas, e se estamos dizendo aqui, e nós não ouvemos nenhuma liderança política não dizendo que educação é prioridade, e por que normalmente, nos cortes, a educação é a que tem que sofrer as maiores consequências dos ajustes fiscais e tudo mais. Então, acho que precisamos manter esse debate de quem, de fato, captura o Estado, quem tem mais poder, e por que a educação ainda não ocupa o espaço que precisaria para o orçamento. Acompanhamos a Conai 2010, o Plano Nacional de Educação, as metas, principalmente a questão do financiamento e a dificuldade de garantir o financiamento para que as metas sejam cumpridas. E aqui também, na formação de professores, temos muitos desafios, precisamos construir um planejamento coletivo, hoje, enquanto entidades, trabalhamos muito fragmentados, entidades comunitárias, privadas, públicas. Então, precisamos, espero que, a partir desse movimento, consigamos construir ações coletivas e resolver alguns problemas mais emergentes, por exemplo, citado aqui, muitas vezes, que é a questão do estágio. E agora, com as novas diretrizes, o estágio, desde a primeira fase do curso, vamos precisar estar mais nas escolas. A curricularização da extensão, as diretrizes dizem que a escola é o lugar privilegiado, estaremos mais na escola. Temos o PIBID, temos outros projetos de pesquisa. Então, se não construirmos espaços de diálogos em que as universidades possam contribuir com as escolas e as escolas serem co-formadoras, acho que isso requer diálogo. Esperamos, a partir daqui, construir essa articulação, que a Secretaria da Educação assuma também esse compromisso. Nós, por exemplo, lá temos uma reunião com os gestores de Chapecó para tratar dos estágios na semana que vem, porque a gente tem dificuldades. Então, acho que são demandas que foram apontadas aqui. Acho que agradecer, enquanto anfope, agradecer os anfopianos que estão aqui também participando e nos colocarmos à disposição para esse diálogo e para a construção coletiva dessa política e das ações que são necessárias. Muito obrigado. Valeu. Vou passar para o professor Lorival, que tem voo logo em seguida. Lorival, à vontade. Queria agradecer as palavras tão gentis. Dizer que, em termos da Secretaria da Educação Básica, por meio da Diretoria de Políticas, nós temos, então, a política Escola de Tempo Integral em Santa Catarina. É uma parceira nesse sentido, estados e municípios, inclusive com a ampliação de novas matrículas, o processo de formação. Então, em relação à recomposição das aprendizagens, é muito importante que estados e municípios possam se apropriar também do Pacto pela Superação das Aprendizagens, já tem material formativo, já disponível na página do MEC. Nós temos um projeto piloto com a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, que está acompanhando a recomposição das aprendizagens com turmas do terceiro e quinto com 78 municípios de Minas Gerais, e nós queremos depois replicar essa iniciativa. E deixar só como sugestão, acredito que a comissão já fez isso, mas eu participei, há algum tempo atrás, e, ao pensarmos as licenciaturas em Santa Catarina, gerou um caderninho de capa vermelha, as licenciaturas em Santa Catarina, promovido pela SED, em parceria com a CAF. É um caderno bastante antigo, lá já tinha indicadores, um cenário no Estado, as sugestões, os responsáveis, os prazos, desde a formação inicial até o estágio. Eu acho que é um material importante para resgatar, porque é um pouco da memória do que já se fez em termos de sistematizar a preocupação com as licenciaturas. Um grande abraço. Estamos à disposição lá no Ministério da Educação. Eu saio correndo porque tenho outro voo. E, como diria Paulo Freire, se a educação não pode tudo, alguma coisa ela pode. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Valeu. Amável e contigo. Obrigada. Eu acho que a questão do Estado de Santa Catarina ficou bem definida. Querido, eu só queria agradecer mais uma vez, deputada, dizer a vocês que o parecer 424 está valendo. Ele já foi homologado, então está valendo. se precisarem de alguma coisa com relação a esse parecer, eu estou à disposição. Dizer que eu gostei demais de estar com vocês, eu vou embora daqui a pouco, mas eu gostei muito de estar com vocês e estou à disposição. E o desejo profundo de que tudo o que vocês façam aqui ecoe pelo Brasil todo. Então, cuidem bem desse processo. Obrigada, viu, deputada? Obrigada. Muito obrigada, Mabini. Quero fazer dois registros. Primeiro, em relação à questão do Estado mínimo que o professor Joaquim trouxe aqui. Quando eu falei ontem sobre a dimensão política do nosso ato de educar, é qual é o olhar que os educadores têm sobre o orçamento secreto. Eu gostaria de fazer essa indagação. isso tem a ver com nós. Isso tem a ver com a educação. Isso tem a ver com a assistência social, tem a ver com a cultura, com a saúde. Vocês imaginem nos municípios de vocês se um vereador da Câmara de Vereadores tivesse um orçamento maior do que uma secretaria municipal. É exatamente isso. O orçamento secreto está se apropriando de forma nada transparente, civilizada do orçamento da União Brasileira, do país, do nosso país. Nós temos ministérios que têm menos orçamento do que um deputado federal. Isso é tão grave, tão grave que ontem saiu uma pesquisa só duas assessorias de um deputado federal administram 10 bilhões em emendas. Então, quando a gente quer discutir Estado mínimo e por que falta tanto para financiar a educação, não tem como nós, educadores, dizer que isso não é com a gente, que isso é com os políticos, porque quem elege os políticos somos nós, inclusive eu. Então, a gente precisa fazer o debate, sim, sobre o orçamento do país. orçamento aqui de Santa Catarina vai entrar agora no mês de setembro. No orçamento de setembro nós vamos saber quanto vai ter para a formação inicial e continuada. E esse debate a gente vai ter que fazer. Então, eu queria só fazer esse registro que eu acho que é fundamental. Em segundo lugar, também quero tomar liberdade, eu normalmente não faço isso, mas hoje eu vou fazer, porque eu poucas vezes falo do trabalho que a gente faz. Eu nunca falo dos esforços que a gente faz. E a Mabili me provocou aqui, todos na mesa, a dizer um pouquinho o que é o trabalho desta Comissão de Educação da Assembleia. Quando eu assumi a presidência da Comissão de Educação, era uma comissão que não tinha o respeito e a visibilidade que hoje esta comissão tem. Hoje, a Comissão de Educação da Assembleia consegue dialogar com a Undime, consegue dialogar com a FECAM, consegue dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, com os dois institutos federais, com as duas universidades federais, com todo o sistema CAF, consegue dialogar com o Conselho Estadual, Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação, Ministério da Educação, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Nós fizemos a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina ser uma das comissões mais conhecidas no âmbito nacional. Eu queria destacar isso. e esse respeito que nós temos de todos esses setores, do diálogo que temos com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinta Estadual e os sindicatos municipais e os diferentes sindicatos e associações nas suas representações, produziu alguns resultados muito interessantes, que eu quero dizer aqui. Hoje, pelo Tribunal de Contas da União, Santa Catarina é considerado o Estado que tem a melhor lei do ICMS educacional. Nós fizemos isso. Aqui. Colocando prefeitos, deputados, para discutir uma lei que ia ser muito ruim do jeito que ia ser aprovada. E nós conseguimos consensuar um outro texto. Eu, no ano passado, fui para Belém apresentar para todos os tribunais de contas do país a nossa lei. Foi Santa Catarina que criou o primeiro fórum dos presidentes de comissão de educação das Assembleias Legislativas. E trouxemos a deputada Dorinha do Dendo Tocantins, que era a relatora do Novo Fundeb, para ouvir as comissões de educação sobre o texto do Novo Fundeb. Os avanços que tivemos, que estão na Constituição da República, tem a marca de Santa Catarina também. Foi Santa Catarina também que, recentemente, no mesmo dia que o presidente Lula assina o PNE para enviar para o Congresso, o primeiro seminário do Brasil estava acontecendo aqui para discutir o próximo plano nacional de educação. Fomos o primeiro Estado a fazer esse seminário. Foi Santa Catarina também que agora faz o primeiro seminário de formação inicial e continuada. Então, eu quero dizer que isso tudo só é possível fazer porque tem coletivos. Aqui tem painel TCE Educação, aqui tem SEMA PESC, Comissão de Monitoramento dos Planos, aqui tem Fórum Estadual de Educação, aqui tem gestores públicos municipais, estaduais, muito comprometidos, aqui tem professores nas escolas, com todas as dificuldades, dando o seu de melhor para construir a educação catarinense. E aqui tem universidades que eu não canso de defender e fico maleoa quando alguém fala mal de instituição de ensino, porque eu acho que uma sociedade que joga para a lata do lixo a produção acadêmica, científica, é uma sociedade fadada ao fracasso. Nós não vamos permitir isso. Então, eu queria contar isso para vocês, porque é com muita alegria que a gente fecha mais essa etapa e continuamos no que vem pela frente. Um grande abraço, obrigada a todos aqui. Obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane Carminati, demais integrantes desta mesa de debate, por toda a contribuição e colaboração aqui no nosso Seminário Avançado de Formação de Professores para Educação Básica, Subsídios para uma Política Catarinense. Senhoras e senhores, nós tínhamos um Coffee Break programado para agora, mas vai ficar para o final do evento e agora a gente segue para a próxima atividade, que é a aprovação da declaração final do evento, os encaminhamentos finais. Para coordenar esta última mesa, vamos receber aqui com uma salva de palmas, novamente, Odilon Luiz Poli. Obrigada. Obrigada. Convidamos também a compor a mesa o doutor Elcio Sechetti, docente da UNO Chapecó da FURB e também o NESC. Doutora Marilda Pasquale Schneider, docente da UNOESC. Convidamos também a compor esta mesa a doutora Cássia Ferri, docente da FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau. Compõe também esta última mesa a doutora Jane Mary Richter Voigt, que é docente da UNIVILI. doutor Antônio Elísio Pazeto, professor adjunto, aposentado da Universidade de Estado de Santa Catarina, UDESC, e também integrante da Fundação Escola de Governo. Vamos receber aqui também para compor esta mesa o doutor Adesir Poser, assessor da Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado da Educação e o doutor Hamilton de Godoy Vilevski. Quase. Vilevski, seja bem-vindo, doutor Hamilton, diretor do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Para coordenar, tem a palavra, neste momento, o doutor Odilon. Muito bem. Os heróis da resistência, que bom que vocês continuam aí. Chegamos ao momento que eu acho que era para o qual nós trabalhamos esse tempo todo. Eu diria que esse é um dia histórico, porque esse não é apenas um evento. Nós tínhamos consciência desde o princípio que esse não seria um evento. esse seria o pontapé inicial de um movimento. Um movimento necessário de mobilização da sociedade civil, do Estado, inclusive, de todas as forças organizadas, para que a gente pudesse colocar em discussão, seriamente, esse problema que tanto nos afeta. e desde o princípio, nós tínhamos claro que esse momento, esse evento que é parte desse movimento, que é o início, ele teria que deixar alguma herança. Ou seja, ele deveria deixar uma possibilidade de continuidade. e essa herança, desde muito cedo, e nós trabalhamos há mais de dois anos em cima dessa ideia, deveria ter tanto subsídios, o tempo todo nós falamos de produzir subsídios, e a outra questão é criar um espaço de consenso e um espaço de articulação. então, desde o princípio, nós tínhamos claro que seria necessário compor, inicialmente imaginávamos, um grupo de trabalho interinstitucional, e ao longo da caminhada, isso foi evoluindo para uma coisa que eu considero muito melhor. A proposição, e eu estou sentindo que a, percebi que a deputada Luciane já acatou a ideia no sentido de que tenhamos a constituição de uma comissão oficialmente instituída pelo Estado de Santa Catarina, pela Assembleia Legislativa, no caso, para gerir essa articulação. Então, eu fico, chego aqui com uma consciência muito forte de dever cumprido, no sentido de que a gente conseguiu fazer isso acontecer, e essa equipe que está aqui, quero tranquilizar todos, que esse pessoal aqui todo não vai falar, está? Vamos sair daqui às 19 horas, não. aqui tem um grupo que trabalhou, inclusive assim, eu diria assim, eu acho que foi o grupo que menos curtiu o evento, porque o evento foi legal, foi bacana, a gente viu, esse grupo ficou na retaguarda, trabalhando intensamente para produzir esse relato que agora ele é possível. então, vai ser apresentado um documento que é constituído de dois momentos, um momento de contextualização e um momento de propostas, e que ele será apresentado e submetido à vossa apreciação. Então, será possível, sim, apresentar sugestões e, ao final, nós desejamos aprová-lo aqui. Os participantes desse seminário endossam um documento, por isso que tem que ser submetido à discussão. Para isso, então, as pessoas aqui já foram nominadas, eu queria agradecer cada um, cada uma, o Hamilton, que eu conheci agora na reta final, bacana, a Jane, que esteve conosco desde o princípio, a Cássia, que esteve aqui, que dá uma contribuição muito grande, o Elcio, que esteve na coordenação desse grupo, a Marilda, o Pazeto, o Adesir, esse grupo, então, ficou no que a gente chamou de GT de síntese, para chegar nesse momento. E eu, então, agora quero passar a palavra para o Elcio, que vai apresentar e o documento final, para que depois passemos a apreciação. Bom, primeiramente, uma saudação a todos, obrigado por persistirem até o final, estarem conosco nessa jornada, e também um agradecimento especial a esta comissão, que, como disse o Dilon, desde ontem, estava escutando atentamente tudo o que acontecia, tudo o que foi relatado, para que nós pudéssemos fazer uma síntese, e uma síntese não mera para um documento histórico, mas sim um documento propositivo. Então, eu peço ajuda, se é possível partilhar a tela, para que vocês, isto, acompanhem a leitura, porque é melhor visualizar e não só escutar, dessas síntese e também de encaminhamentos, todos aqui listados, apresentados por algum debatedor, por alguma autoridade, e que nós fomos costurando em forma de texto. É um exercício bonito, também difícil, mas necessário, de texto coletivo. O primeiro bloco é contextualizando a nossa problemática. Eu vou ler e não vou comentar os pontos. E, ao final, se alguém desejar, pode pedir explicações. As condições gerais da formação de professores em Santa Catarina exigem muita atenção, tendo em vista a demanda de formação humana integral das presentes e futuras gerações. Há algum tempo, inúmeros estudos, pesquisas e relatórios, muitos aqui citados durante o evento, apontam o iminente apagão da formação de professores. Por diferentes motivos, há um visível desinteresse das novas gerações pela carreira docente, muito embora os dados do Censo da Educação Superior, no período de 2009 a 2022, evidenciam um crescimento vertiginoso do quantitativo de professores formados em licenciaturas à distância, que saltaram de pouco mais de 2 mil estudantes em 2009 para quase 70 mil em 2022, enquanto o número de estudantes em cursos presenciais caiu de pouco mais de 24 mil para 19 mil em 2022. Ao mesmo tempo, constata-se um alto nível de evasão dos estudantes dos cursos de licenciatura, seja na modalidade presencial ou à distância. dentre os poucos concluintes, apenas a terceira parte atua nas redes de ensino. Muitos, em síntese, não exercem a docência. Ademais, 33%, arredondando aqui, das professoras, mulheres, aproximadamente 27 mil docentes, podem ou poderão se aposentar nos próximos sete anos. e 32% dos professores homens, cerca de 5.600, podem ou poderão se aposentar nos próximos dez anos. O crescimento da oferta de educação em tempo integral, de outra parte, tem requerido um quantitativo maior de profissionais na escola. No momento, apenas 5,8% dos estudantes matriculados são atendidos em escolas de tempo integral. E, na medida que essa oferta aumenta, demandará de mais profissionais. Se o cenário era preocupante antes mesmo do advento da pandemia em 2019, do COVID-19 em 2020, no nosso caso, a situação ora enfrentada pela maioria dos sistemas de ensino continua alarmante. Em muitas escolas, estudantes ainda aguardam o preenchimento completo do quadro de professores, mesmo após frequentes chamadas públicas. E aqui temos que frisar a ideia de chamadas públicas, o que elas são e representam nesse cenário. Cabe destacar, por exemplo, que apenas 29% dos professores atuantes na rede estadual são concursados, que é outra faixa desse problema. Em centenas de casos, profissionais complementam a carga horária em componentes curriculares para os quais não foram habilitados. Muitos ainda atuam sem terem concluído a habilitação inicial. Outros tantos tornaram-se polivalentes por terem cursado de modo aligeirado quatro ou cinco ou até mais segundas licenciaturas, a maior parte em seis meses de duração. A despeito desta grave situação que afeta consideravelmente o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento de milhares de crianças, adolescentes e jovens, constatamos a inexistência de uma política pública de formação de professores de educação básica em Santa Catarina. Em nosso Estado existem importantes instituições formadoras, mantidas pelo poder público federal, estadual, comunitário e também privado. Não se constata, todavia, a necessária orquestração sistêmica, nem entre si, nem com os sistemas educacionais, no que tange ao atendimento das demandas de formação inicial e continuada. Há, ainda, escassa produção científica acerca do panorama de formação inicial em Santa Catarina. Falta, afinal, como bem disse o professor Juarez ontem, explicitar qual projeto de educação queremos e que sociedade almejamos construir. de outra parte, há uma percepção coletiva, sobretudo por parte dos gestores escolares, de que parte dos recém-formados não estão preparados e, tampouco, atendem as expectativas e os desafios do cotidiano escolar. A complexidade da atividade docente requer processos de formação inicial que suplantem o modelo de mercantilização massificação e plataformização, hoje predominantes em nosso contexto educacional, que desconsideram os princípios da formação humana plena e da educação como um bem público. Não por acaso, Santa Catarina ocupa o sexto lugar em matrículas nos cursos EAD, apesar de representar apenas 3,75% da população nacional. A dissociação entre teoria e prática, a falta de clareza acerca do que é formação inicial e o que é formação continuada, estágios curriculares banalizados, processos formativos aligerados, dentre outros elementos, tem gerado a precarização da formação docente e a baixa aprendizagem dos estudantes de educação básica. Diante da ausência de uma política de formação continuada, as iniciativas dos diversos entes, em que pese bem avaliadas em seu mérito, são realizadas de forma descontínua, isolada e desarticulada. A despeito da problemática apresentada, é marcante a omissão do Estado por seus diferentes entes e poderes na formulação de políticas de enfrentamento desta grave situação. Isto se confirma, por exemplo, no financiamento público de cursos de formação inicial pelos atuais programas. O Fundes destina apenas 7% dos seus recursos às licenciaturas. Unidu 21% e Universidade Gratuita não chega a 6%. Isso posto é emblemática a afirmação conclusiva do professor Juarez da Silva Tissen na noite de ontem. Citamos ele para afindar esse diagnóstico. Não podemos seguir na formação de professores a mesma racionalidade da exploração que o mundo do capital segue para tratar o planeta. Uma das formas de maltratar cruelmente o planeta é dilacerar a formação humana na sua concepção plena e integral. E ainda mais cruel pode ser tratar mal aqueles e aquelas que se dedicam ou que buscam se dedicar à formação de quem educa. fechamos o primeiro bloco de diagnóstico e seguimos agora as proposições reunindo portanto todas as propostas que aqui circularam nesses dois dias ou tentando reunir pode ser que tenha também ficado algo pelo caminho mas que a gente pode ainda incluir. a formulação de políticas públicas para a formação docente é condição imprescindível para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Para isso propomos a criação de uma comissão interinstitucional vinculada à comissão de educação e cultura da LESC a ser composta por instituições tais como SEDE Fora Estadual Conselho Estadual Undime FECAM ACAF UFSC UDESC Federal da Fronteira Sul Instituto Federal Catarinense Instituto Federal de Santa Catarina Tribunal de Contas Ministério Público CINTI ANFOP ANPED e FAPESC para e aqui pode ser que também há outras instâncias mas para debater construir propor e avaliar ações que objetivem primeiramente ampliar a colaboração entre SEDE Secretarias Municipais de Educação MEC Associação dos Municípios e Instituições Formadoras na consecução de programas de formação inicial e continuada para os profissionais do Magistério da Educação Básica por meio de planejamento estratégico nós não temos plano e necessário é fazê-lo dois incentivar a reformulação dos cursos de licenciatura à luz das novas DCNs para a formação inicial cumprindo efetivamente o previsto em relação às cargas horárias presenciais e à distância e aos estágios curriculares supervisionados terceiro propor o desenvolvimento de estudos diagnósticos sobre o campo da formação de professores contando com um fomento específico por parte da FAPESC quatro propor políticas públicas para o enfrentamento da problemática anteriormente descrita mencionada prevendo a destinação de um percentual permanente de recursos públicos para a oferta de formação inicial e continuada um percentual claro maior do que temos no momento cinco propor políticas públicas para a efetiva valorização dos profissionais da educação nos termos da lei 14.817 de 2024 o que inclui dentre outros aspectos jornada única progressão na carreira dedicação exclusiva ao magistério melhoria nas condições de remuneração possibilidade de aperfeiçoamento profissional em nível de pós-graduação estrito senso e garantia de condições adequadas de trabalho sexto incentivar a articulação teoria e prática nos cursos de formação inicial e continuada visando a crescente ampliação dos conhecimentos científicos tecnológicos culturais pedagógicos e de gestão de forma interdisciplinar de modo integrado ao cotidiano da escola pública sétimo ampliar e qualificar a oferta de formação continuada em nível de especialização mestrado e doutorado preferencialmente presencial para os profissionais da educação e exercício zelar pela equidade na oferta da formação inicial e continuada buscando a redução das desigualdades regionais por meio de programas e projetos condizentes e contextualizados com as demandas da escola pública propor estratégias regionalizadas e permanentes para articular organizar e atender a oferta de formação continuada em todo o território catarinense tais como já existem em outros estados outras unidades da federação tal como o modelo de centros regionais de formação de professores décimo subsidiar a elaboração e monitoramento dos planos municipais e estadual de educação no que tange os aspectos relacionados a formação docente e a gestão democrática propor estratégias para fomentar o interesse recrutar inserir e manter pessoas na carreira docente estimular a criação de programas de indução profissional tal como os de iniciação a docência e de residência docente para fomentar o desenvolvimento de saberes pelos novos professores contando com a supervisão e acompanhamento de docentes experientes que atuam na educação básica além dos professores universitários fomentar fomentar estratégias de acompanhamento e avaliação da formação continuada em serviço e sensibilizar os programas de pós-graduação estrito-senso para uma articulação consistente com as redes públicas de ensino para uma atuação em conjunto no planejamento e no atendimento das demandas regionais de formação continuada eis portanto a síntese que este GT conseguiu na pressão também do tempo elaborar e apresentar agora para apreciação desta plenária muito obrigado muito obrigado Elcio em nome de todo o GT de síntese que apresentou e eu já de pronto abro para quem queira fazer algum destaque alguma sugestão alguma crítica pois não deputada acho que o documento ficou muito bem elaborado também com esse time aí já dentro de mão sai coisa boa mas tem uma questão que eu não sei se me passou despercebido ou se fica mais no genérico mesmo que é a questão dos estágios nas escolas públicas porque a gente está encontrando muita dificuldade eu tenho recebido muitas reclamações de municípios tanto escolas estaduais quanto municipais que não querem estudantes das universidades públicas isso é um problema eu não sei onde que entra mas a gente não pode sair desse momento aqui com isso sem resolver porque aí é negar a pesquisa creio que é necessário sim inclusive eu vivi isso na pele quando fui para o reitor as instituições não queriam mais estagiários e a gente criou até citei aqui na minha fala o programa universidade de escola para a formação docente onde as escolas para disputar eles queriam daí os convênios para os estágios porque a escola precisa ser um espaço de formação junto com a universidade mas para isso ela precisa também ter a parceria então esse trabalho eu acho que só eu nós poderíamos tentar inserir aqui eu acho que já está já estão mexendo aqui no documento para inserir ok sim exatamente Maurício por favor boa tarde professor Maurício da FURB eu tenho um complemento a questão que a deputada apresenta a gente tem que lembrar que a nova resolução impõe horas de extensão na educação base e isso nos faz ainda mais ter que aproximar as escolas não vão receber só estagiários elas vão receber extensionistas tem que receber PIBID tem que receber isso e aquilo e se a gente não tiver uma boa articulação como rede a escola está toda hora recebendo um aluno lá e vai virar uma confusão mas enfim mas o que eu quero chamar a atenção é a parte inicial do documento que eu acho que ela está assim tanto quanto dramática em excesso num sentido de não olhar as boas práticas e as excelentes experiências que nós temos de formação de professores porque é claro que o evento trata muito mais dos problemas mas por exemplo nós tivemos mesas na nossa discussão de formação continuada a professora Lucenir apresentou uma experiência excelente de formação continuada de professores da Amosc nós temos trabalhado nos programas de pós-graduação estreito senso as nossas universidades têm feito formação de professores em parceria com redes estou aqui o senhor Jorge faz lá em parceria com a gente na FURB em Rio do Sul fazemos programa em parceria no estreito senso então assim o documento parece que puxa demais o estado de Santa Catarina para baixo naquela parte inicial da contextualização isso me preocupa porque é um documento público é um documento que vai nos colocar numa situação muito frágil eu entendo que a gente precisa localizar o problema mas preservar um pouco aquilo que ou preservar muito o que a gente já faz de positivo é só eu queria chamar atenção assim a leitura foi muito rápida ali não tenho o documento em mãos para poder sugerir alguma alteração mas se eventualmente a gente pudesse olhar o que nós temos de positivo no estado eu acho fundamental tá bom Maurício obrigado aqui o pessoal já está redigindo porque eu acho que é preciso fazer um reconhecimento das boas experiências ou seja aqui o evento era para tratar especialmente do problema mas o reconhecimento de que existem muito boas experiências inclusive nas escolas também acontecem muitas coisas bacanas então acho que sem dúvida o pessoal já está trabalhando aqui para depois apresentar só uma coisinha Elcio que daí isso eu lembro de cabeça no item 7 ali daquelas primeiros parágrafos coloca lá formação inicial e continuada ficou só a formação inicial mas a formação continuada tem a mesma questão ali para ser apontada boa tarde eu sou a Marines da educação da FECAM que representa os 295 municípios de Santa Catarina e aí eu estou falando das redes municipais eu gostaria de pontuar o que a deputada Carminati colocou como importante a questão do acesso do estudante da graduação nas redes municipais ao meio dia eu estava conversando com um grupo de profissionais da educação dos municípios e eles colocaram a questão da postura quando o licenciado o que está fazendo a licenciatura o pedagogo que está em formação entra na rede pública ele tem que entrar junto com um profissional que é deve ser um estágio supervisionado esse profissional tem que estar junto o tempo todo ele não pode fazer de conta que está indo e não vai então isso será uma cobrança das nossas unidades escolares em relação a isso porque senão não faz sentido os alunos estarem lá para o professor dar aula para ele o professor que supervisiona os estágios precisa estar junto porque ele sim é o responsável pelos alunos então nós queremos pontuar isso com assertividade nesse documento porque as experiências que as escolas têm tido em relação a isso e não querem mais esses estudantes dentro das escolas justamente por isso falo das redes municipais e do que eu tenho ouvido sobre isso então faz sentido sim ter abertura para os estudantes para a formação desses profissionais que é importante demais quem não tem a vivência na escola não pode ser um professor porque vai sair um professor com um déficit muito grande no processo de entendimento do que é a escola na sua essência outra questão que eu talvez não percebi ali no documento é a questão de a própria universidade conhecer o espaço da escola onde ela está inserida então é um papel da universidade conhecer a comunidade onde ela no seu entorno isso faz sentido para nós porque nós temos as 21 associações que trabalham articuladas no estado inteiro então eu diria se você tem uma universidade que fica na associação na Gran Fpolis ou na Mosque ou na região da Amai ou na região do sul do estado vivencie com o pessoal da associação com o pessoal dos secretários municipais façam reuniões ali e se articulem com esses profissionais para vocês entenderem qual é o contexto dessas redes de ensino aí faz sentido então não é só o deslocamento da formação mas sim o posicionamento também da universidade é o olhar no nível do município no nível da educação básica também aí o professor Lorival fez alguns comentários muito interessantes e a gente quer a humildade pedagógica lá junto conosco porque nós trabalhamos num campo de humildade pedagógica então seria isso que eu gostaria de colocar obrigado muito bem Marlene só queria dizer antes de passar a palavra para o senhor eu sinceramente a gente precisa é definir um modelo de formação profissional que supera o que está hoje colocado essa consequência isso é consequência do modelo e eu quero dizer que eu não temo essa questão dos estágios porque eles bem organizados bem estruturados a escola tem grandes ganhos mas precisa estruturar e eu concordo que isso vai para o documento porque acho que esse é um registro necessário para que a gente defina um modelo que seja contem com a participação das escolas é importante a escola é um espaço de formação mas que a escola seja respeitada nesse espaço e o trabalho seja devidamente planejado se houver planejamento inclusive planejamento conjunto da universidade e da escola que é aí que é o terceiro lugar institucional que o novo afala não há problema ao contrário como disse nós saímos de uma postura de rejeição dos estágios para uma disputa dos estágios porque de fato a escola se sentia contemplada sim só para complementar e aproveitando que eu havia me esquecido nas experiências exitosas aqui das universidades que a gente sabe que muitas aqui que apresentaram trazem modelos diferenciados de formação de professores nós gostamos de inovação na educação tanto que se vocês olharem para os municípios tem muita coisa inovadora lá dentro das escolas municipais mas assim se a gente for trabalhar com o currículo diferenciado lá na graduação a escola da educação básica ela tem que estar preparada para receber esse currículo porque senão vai chegar lá uma pessoa completamente descontextualizada ela vai chegar toda feliz que vai conseguir fazer mudar o mundo e quando chega lá ela tem uma escola que ela tem várias questões ali que ela tem que gerenciar como profissional da educação então se a gente for pensar num currículo mais inovador a gente também tem que pensar já para aqueles que já estão lá trabalhando nesse momento então a formação continuada ela tem que meio que andar alinhada eu penso que talvez essa seja uma questão importante planejamento conjunto a inovação lá em cima e nada de inovação embaixo não funciona porque daí não tem aceitação e o sentimento de pertencimento não acontece então são sugestões que a gente está dando a gente sabe que nós estamos aqui pensando sobre isso com muita seriedade muito capricho para a gente ter uma educação de qualidade que faça sentido para todos nós ensino superior e a educação básica também obrigada bacana talvez não seja necessário colocar no documento mas a gente tem que lembrar que agora as responsabilidades das formações continuadas elas vão acontecer na ponta pelo menos a Secretaria de Educação pensa nessa questão desses núcleos e que colocou sede lá então sede daqui a pouco pode ser que seja só aqui a nível de estrutura central mas lembrar também que os professores lá da base da rede pública municipal privada e aonde acontece também estejam fazendo parte desse documento e dessa comissão de repente e representantes também desses núcleos de formação continuada só isso obrigado bacana obrigada boa tarde meu nome é Kalina sou professora da UFSC ali no centro de educação e eu gostaria só de fazer uma fala relacionada aos estágios eu sou professora de estágio supervisionado já há 10 anos e a gente tem encontrado muita dificuldade realmente em entrar nas escolas mas a dificuldade não está na escola a escola geralmente 99% dos casos a escola nos recebe de braços abertos a escola sabe do trabalho que a gente realiza eu sou uma professora que estou lá vendo os meus alunos dar aula o nosso problema acontece quando quando as secretarias ou os municípios exigem que a autorização seja feita via administrativa então eu entendo que a gestão democrática da escola não é respeitada a escola não tem esse esse poder ou essa autonomia de escolher de decidir por ter um estágio ou não isso sempre tem que passar por uma autorização no meu entendimento isso é um pouco equivocado mas e em conversando com os gestores o administrativo o que a gente tem encontrado o que eu tenho encontrado é o entendimento de que eles estão fazendo um favor para a universidade emprestando esses locais para nós colocarmos os nossos estagiários infelizmente é esse o entendimento de uma maneira geral é como se fosse realmente um favor ah não a gente está fazendo isso por vocês mas aí vocês fazem aquilo por nós então eles não têm essa concepção de que eles também são responsáveis pela formação dos próprios professores das pessoas que vão trabalhar ali naquele local eles vão ser professores deles quem sabe eles estagiando naquela escola que futuramente ele vai dar aula ele consiga ter uma formação muito melhor do que se ele não estivesse ali então de repente se desse para colocar nesse documento a questão de respeitar a gestão democrática de respeitar a escolha da escola a decisão da escola de ter aquele professor trabalhando lá de ter aquele estagiário lá e que não precise necessariamente obrigatoriamente passar por uma secretaria de educação no sentido de que se a escola decide por aceitar então a escola pode comunicar ela comunica encaminha todos os dados todas as informações faz tudo aquilo que a secretaria pede e que precisa como forma de controle isso pode ser feito mas que a decisão de aceitar ou não seja da escola essa é a minha e se pudesse colocar também no sentido de que as secretarias estaduais e municipais tenham uma responsabilidade ou seja eles são corresponsáveis pela formação nesse sentido de ter um local para que os alunos pratiquem e não o entendimento de que é um favor que eles estão fazendo para as instituições formadoras então é isso obrigado gente ok eu acho que nós não vamos conseguir entrar num detalhamento assim de formas mas assim uma repactuação dos estágios eu acho que sim e nessa repactuação eu acho que entra essa questão da escola enquanto espaço de formação o compromisso com a formação e também o vice-versa quer dizer as instituições como chegam porque aí temos que ouvir o outro lado das dores mas bem tranquilo acho que esse é um debate que será necessário nesses desdobramentos Jorge por favor a deputada numa fala acho que foi na mesa de abertura falou e foi dito na mesa agora de manhã agora à tarde também que nós não temos culpados não é hora de gente achar culpados e eu tive impressão lá no item 2 e no item 8 nós estamos culpabilizando o EAD por causa da formação inadequada eu só queria que nós dessemos uma olhada nesse texto por exemplo lá fala a quantidade no item 2 o crescimento das matrículas aumentou em EAD e não foi tão grande no presencial mas assim aumentou como um todo acho que foi isso que foi dito pelo FNDE ontem aumentou como um todo ao passar dos anos e em EAD aumentou mais e depois o julgamento fica do leitor eu acho que talvez isso poderia dar não é achar culpado então toda a culpa da formação agora é do ensino em EAD não porque até as nossas universidades públicas aqui oferecem também essa modalidade de educação então eu penso em colocar isso aqui e eu não sei se existe Odilon um grupo que represente as universidades privadas como tem de professores a gente sabe que tem existe uma associação de escolas privadas talvez elas podiam estar no grupo no debate na comissão eu queria sugerir que eles estivessem juntos também ok é um pesque ok nesse sentido acho que também já chegou aqui por mensagem e estava está constando inclusive entre os apoiadores do evento mas não consta nossa lista aqui a UNCME que é a União dos Conselhos Municipais de Educação que ela está inclusive no apoio ao evento e acabou foi só uma questão de digitação que a gente acabou esquecendo muito bem a minha pauta ela vai no sentido quando se coloca da efetivação dos professores no documento ali consta não lembro qual é o ícone mas ela fala em 29% dos professores atuantes na rede pública são efetivos 29% já é um número baixo e o que ainda nós precisamos levar em consideração é que destes 29% existem muitos professores afastados afastados para quê? para cargo de gestores para atuar junto às CRES vou utilizar um exemplo na escola onde eu trabalho onde eu sou lotado nós temos 18 professores efetivos escola três turnos três gestores quatro estão atuando na CRES incluindo minha pessoa enquanto núcleo de acompanhamento pedagógico formação de professores e gestores e mais outros três então são sete profissionais afastados da sala de aula 40 horas quem está no lugar desses profissionais professores ACTs então uma sugestão que eu daria de incrementação neste documento seria possibilitar a lotação destes profissionais não como gestores mas esses que estão lotados que estão atuando atualmente junto a uma CRES por exemplo porque vem uma reflexão será que o nosso trabalho de acompanhamento pedagógico formação de professores e gestores vai ser desnecessário em algum momento que passará a ser não não precisa mais disso tudo que se discutiu aqui vem ao encontro de reforçar e ampliar essas políticas e com isso lá na minha vaga onde eu estava efetivo eu aqui falo representando um grande número de professores aqui que também estão nessa função pode ter um outro professor que se efetive que constitua seu plano de carreira com 40 horas e dedicação exclusiva inclusive como é pautado ali no documento então acho que esse ponto pode ser colocado também para ser pensado talvez não a curto mas a médio não digo longo longo prazo né num curto ou médio prazo para permitir essas lotações nessas vagas obrigado professor pois não Hamilton eu queria só acentuar uma coisa o documento é um referencial para o trabalho da comissão não há condição de entrar num nível de detalhamento que só pertence ao trabalho da própria comissão tem algumas questões que a gente consegue resolver na redação sendo mais inclusiva referente a tópicos que foram levantados aqui mas acho que essas questões são sendo levantadas já devem pautar o trabalho que a comissão pode vir a fazer ela não substitui o papel dos agentes de estado que tem a obrigação sim de atender a educação atender o financiamento a educação prover recursos de maneira qualitativa então só para a gente acho que é interessante a gente levantar esses temas mas alguns deles precisam ainda ficar na generalidade para permitir que a comissão tenha espaço de elaboração para trabalhar então a gente fez algumas sugestões a medida que vão fazendo as colocações nós estamos fazendo aqui os ajustes do texto para que a plenária possa ter uma noção do texto numa perspectiva mais finalizada para esse momento nesse primeiro passo essa primeira etapa de um processo que eu entendo muito inspirador e muito interessante obrigado Amito então eu sou Zumara trabalho na Secretaria de Estado no ensino sou técnica também sou professora da Univale membro do grupo de pesquisa FOP da UFSC e é uma questão que quando a gente discute formação continuada bate no entrave que é a questão do tempo porque nós temos um calendário e aí nós temos que defender os 200 dias letivos que é um direito do aluno mas na hora de fazer o calendário das redes não se pensa nesse tempo para a formação continuada deixa-se um dois dias três no início antes de começar as aulas lá no meio do ano e não se pensa que se é uma formação continuada ela é contínua e para que faça isso tem que ter tempo e tempo no calendário e aí já que vamos construir essa política nós temos que pensar nisso em relação a oratividade tem municípios por exemplo que os professores cumprem integralmente na escola ou 50% na escola 50% em casa agora na rede estadual 100% da oratividade é em casa aí como é que a gente vai chamar esse professor para formação continuada se ele tem a oratividade 100% em casa então agora foi criado esses núcleos e eu perguntei para alguns colegas que estão aqui como é que vocês vão fazer a formação continuada dos professores se não tem tempo para isso no calendário vai tirar da sala de aula quem é que vai ficar com os alunos porque os alunos têm o direito pela LDB de 200 dias de aula então eu penso que na política a gente tem que estar pensando sobre isso e outra questão deixar claro na política qual é a concepção de ser humano de sociedade que nós queremos formar temos universidades professores por isso que a universidade é uma união de diversidades imagine que cada universidade vai promover formação a partir da sua concepção de educação de ser humano de sociedade então acho que a gente tem que deixar claro que tipo de ser humano e de sociedade queremos construir e todos trabalhar em prol dessa concepção legal bacana isso também eu faço reforço as palavras da Milton acho que isso são pautas importantíssimas para o trabalho da comissão e precisam ser colocadas em evidência para que ganhem o espaço público e a gente possa ir contemplando no trabalho posterior pois não professora boa tarde meu nome é Maria Luisa trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Blumenau e sou presidente do Conselho Municipal de Educação também de Blumenau então eu trago dois pontos aqui referente ali a professora quando ela coloca que o estágio ele pode ser de autonomia da gestão eu penso que nesse momento eu acho que tem que ter sim a parceria das secretarias eu acho que essa comunicação entre secretarias e universidades tem que acontecer porque nós temos um currículo nós estamos passando ainda pelo processo de qualificação da gestão que os nossos diretores estão passando ainda muitos municípios ainda não não chegaram a esse processo de qualificação então eu acho que é muito prematuro a gente também deixar essa responsabilidade com os nossos gestores acredito que a secretaria sim ela tem que dialogar com as universidades para que a gente possa trazer os nossos estudantes da formação inicial para dentro das nossas instituições de ensino porque a gente tem muito o que aprender com eles e o que me preocupa talvez não seria tanto no documento o documento ele fala muito do futuro do que a gente quer com essa nova geração que está iniciando na formação inicial traz a formação continuada mas eu trago aqui uma preocupação em relação ao que já está posto porque hoje nós temos nos anos iniciais nós temos os nossos pedagogos e hoje pela manhã a gente se falou muito isto o pedagogo ele não tem a formação específica em matemática na língua portuguesa na física e na química e nós estamos observando que os nossos estudantes estão indo para os anos finais sem saber ler sem saber escrever sem calcular porque não é culpa do professor mas o professor muitas vezes o que ele sabe fazer é aquilo que a gente aprendeu a arma efetua os problemas então assim iniciações básicas mas a gente precisa que os nossos estudantes dos anos iniciais eles possam sair com um conhecimento maior porque nós trabalhamos com indicadores de aprendizagem e a gente está percebendo que isso não está então evoluindo então eu penso que a formação continuada dos pedagogos porque a LDB lá no artigo 62 ela diz que nos anos iniciais nós temos ter que ter os nossos pedagogos e aí como que a gente vai dar conta dessa fragilidade que nós estamos tendo atualmente que o pedagogo ele não tem a formação nas suas especificidades que é a matemática é a física e a química e a gente precisa avançar então não sei se o documento daria conta ou em algum momento a gente teria que fazer uma discussão de que maneira o município as redes podem estarem atuando que autonomia a gente tem ou para trazer apesar que a gente não tem os professores de formação ali das licenciaturas até para trazer para os quatro e quintos anos mas é algo de se pensar porque a gente vê essa fragilidade obrigada obrigada professora novamente pautas para a nossa sequência do trabalho definindo uma política de formação de professores para o estado pois não professor boa tarde professor roberto dombrowski instituto federal catarinense campus araquari também cientista social e deputada queria parabenizá-la por esse primeiro seminário e me lembrei do seu colega lá do paraná deputado tadeu veneri que sempre esteve à frente eu iniciei desde 2005 em diversos fóruns e seminários de valorização de formação de discussão e de aperfeiçoamento e isso parou e ao parar deputada parece que o espaço ficou vago e rapidamente foi ocupado lá a senhora sabe do que estou falando é a política de educação que o Paraná está adotando agora que é bem interessante de se analisar com o que foi dito eu fiquei fora das discussões sobre formação de professores durante dez anos e nesse dia e meio que eu estou aqui parece que esses dez anos foram um pequeno cochilo de 15 minutos impressionante o que eu ouvi no último evento que eu fui parece que eu não ouvi muita diferença dez anos depois mas ouvi algumas inovações setenta mil licenciando-os no estado de Santa Catarina os dados foram apresentados aqui diversos problemas falta de pessoas que entram para trabalhar sem saber o que é uma sequência didática que provavelmente deve ser por falta de conhecimento de apropriação do conhecimento formativo de professor de docente e foi para a escola dificuldade de relação dentro de uma escola entre estagiário e toda a equipe dentro da escola falta de comunicação de percepção de acolhimento de todas essas coisas e isso foi me chamando atenção a cada ponto hoje de manhã aqui nesse plenário parece que eu estava num outro universo pelo que estavam falando parecia ser um outro mundo encantado lembrando que eu sou do Paraná de Cascavel fica pertinho de Foz do Iguaçu e eu também conheço as instituições de lá então é incrível o que se vende o que se mostra e o que realmente é foi colocado para o colega nosso da universidade acho que lá do Ceará do Nordeste não me recordo o nome agora sobre o aluno real sobre o que é real foi dada uma questão a ele e eu quero dizer o que que é esse professor essa professora real que está dentro dessa sala de aula porque é incrível há uma dificuldade de colocar o estagiário das instituições que ainda fazem o estágio curricular que é importantíssimo importantíssimo acompanhado de profissional que já está formado que tem conhecimento que está atuando ali e não tem dificuldade nenhuma de aceitar aquele acadêmico aquele estudante aquele licenciado que passou no no ACT no primeiro semestre de formação e que não sabe de nada daquilo mas ele vai para a escola e lá ele é bem recebido e um detalhe de hoje que foi dito muito importante a gente deve prestar bastante atenção na importância dos dos aparelhos e da participação dos meios coletivos coletivos de representação única licenciatura exitosa que foi citada aqui e são dados verídicos educação física e a minha colega do lado ali antes do professor colocar eu falei o conselho e ele de imediato respondeu o conselho conselho de educação física não deixa entrar não deixa entrar dentro da escola quem não é formado o professor Lorival hoje falou você entrega que legal vou ficar feliz muito feliz de você estar me cortando aqui no seu primeiro semestre seu primeiro ano de medicina vocês fazem isso nós estamos entregando nós estamos entregando para a escola um produto uma formação inacabada e eu quero deixar uma crítica que se for para colocar aqui dentro desse documento como uma bandeira como a bandeira de enfrentamento interromper essa prática de permitir que as pessoas que não estão formadas ainda elas não estão prontas ainda não estão prontas ainda entrem em sala de aula porque eu defendo aqui a figura do procurador de justiça do estado do Paraná Murilo de Giacomo que a pior coisa de não ter uma política é tê-la e tê-la fazendo mal feita então fica a minha crítica que se analise os editais que se converse com a secretaria de estado que se estabeleça uma conversa e um diálogo aberto sobre a importância de ter profissionais formados de fato nós temos aí anunciado o maior concurso público do estado de Santa Catarina para a secretaria de educação está aí um bom tempo para começar a fazer a retirada dessas práticas de ACT para priorizar a formação de fato de quem estuda e que tem a competência para fazer obrigado muito bem só estava adiantado da hora vou pedir que o pessoal faça os destaques faça objetivamente os destaques para que possa finalizar até as 17h30 máximo 17h40 ok boa tarde Edna da Regional de Palmitos eu só gostaria de fazer uma sugestão eu não me recordo se é o primeiro ou o segundo item que tem eminente apagão na formação eu penso que isso dá a impressão de que não está sendo feito as formações continuadas então tem que amenizar um pouco esses dois termos ali porque a gente vem fazendo as formações continuadas nas coordenadorias é só isso obrigado ok obrigado não tenho mais ninguém inscrito aqui o GT aqui está trabalhando para captar então temos o destaque da questão dos estágios que sim está sendo acolhido no documento é difícil fazer uma redação final mas será acolhido sim inclusive na perspectiva de uma repactuação contemplando essas questões da forma como eles irão ocorrer inclusive a questão de quem autoriza e tal acho que essa é uma discussão boa a ser feita no âmbito da comissão para que essa repactuação ocorra a questão do documento aqui na parte da contextualização terá um tópico e eu penso que deva ser já de início reconhecendo as boas experiências as boas experiências de formação e as boas experiências de educação também na educação básica das escolas esse tópico será contemplado a questão a outra a questão da extensão também que é uma preocupação porque a extensão agora passou a ser então não é apenas de pactuar os estágios mas as que eram práticas agora virou extensão isso precisa ser clareado como será feito de fato essa prática então essa menção será feita no documento as demais questões e pergunto se eu estou equivocado elas são questões detalhes que serão discutidas no processo a comissão terá que dar conta dessas questões e com os desobramentos todos porque obviamente a comissão será um ponto de encontro eu chamo espaço de consenso porque é onde você mas que terão desdobramentos que vai encaminhar para uma instância para outra instância conforme vai surgindo a questão isso então eu pergunto se com essas contemplações nós podemos acolher o documento não seria pertinente a gente dar um tempo para nós lermos novamente fazermos uma reflexão e a gente aprovar num segundo momento não então seguimos o fluxo pois não amilton só queria fazer um destaque todos nós gostaríamos de ouvir as melhores notícias sim todos todos indistintamente nós queríamos poder celebrar o IDEB que o estado e os municípios queriam nós queríamos celebrar o fato de que o provimento de recursos humanos qualificados para a educação tivesse contemplado todos nós queríamos isso eu não sei de vocês ontem depois daquela fala do representante do INEP eu perdi o sono mas hoje eu renovo a minha esperança eu não quero perder a esperança então esse documento propositivo ele é uma carta de esperança de uma forma diferente para uma condução do estado eu acho que o reconhecimento das experiências ele precisa entrar no documento como um espaço de estímulo eu acho que é importante que se faça isso mas o diagnóstico que está feito ali eu não acho que ele é excessivamente dramático eu acho que ele é até minimamente dramático diante de algumas situações tão colocadas isso não quer dizer que o estado inteiro está perdido e que todos os municípios têm situações pontuais e o fato concreto é hoje nós lidamos com um conjunto ou um contingente de professores que vão entrar para trabalhar na educação pública que tem lacunas na sua formação e eles estão majoritariamente em um determinado espaço nós vamos precisar conversar sobre isso não é culpabilizar mas é enfrentar o problema não é encontrar a culpa mas é enfrentar o problema e tentar localizar e da mesma forma eu penso que o que a gente está falando aqui nos estágios a gente fez uma proposição de mudança na redação para tentar incluir não só a questão dos estágios porque a restrição também se dá nas iniciativas de extensão e de pesquisa então a proposição que a gente faz para a redação até para ver se a gente consegue resolver de maneira ou pelo menos nesse momento é tentar fazer o seguinte a redação deixe-me ver aqui na proposição a segunda proposição incentivar a reformulação dos cursos de licenciatura à luz das novas DCN para a formação inicial cumprindo efetivamente o previsto em relação às cargas horárias presenciais e à distância e aos estágios supervisionados e a extensão reforçando a necessidade do comprometimento das redes com o acolhimento não apenas dos estágios mas também atividades de pesquisa e extensão sempre em articulação com as instituições formadoras que precisam também estar comprometidos essa ideia trazer para dentro a proposição de que a gente trabalhe numa lógica propositiva de uma relação mais respeitosa entre esses entes e aí foi incluído um outro item lá no final que a gente colocou fomentar espaços de interlocução como esse que ajudem a promover uma aproximação respeitosa das universidades com as unidades escolares bem como com a gestão das redes sim é questão de ordem eu sugeri isso porque nós vamos criar esse GT vocês trouxeram um documento que a gente está elaborando desde ontem pensando juntos isso é um processo democrático louvável porém nesse processo de GT nós podemos abrir para o grupo ler novamente com mais calma porque sinceramente nós estamos todos bem cansados e nesse GT o grupo que está participando vai poder ler com clareza com calma e aí a gente também pensa e organiza reorganiza as ideias e consulta por exemplo no meu caso eu consulto os municípios e aí a gente pode pensar juntos e aí faz sentido para nós ter esse momento de consulta pública porque não se faz uma política pública sem consultar todas as bases não é porque eu estou aqui representando a FECAM ou nós temos alguns municípios e nós conseguimos pensar juntos talvez venham propostas diferenciadas e que façam até mais sentido eu só estou colocando é uma questão de ordem outra questão nós estamos trabalhando com o comitê da segurança nas escolas no comitê no documento nós temos a solicitação de uma PL para criar um fórum de licenciatura que nós podemos inserir nesse processo e eu imagino que isso faz todo sentido para nós ter uma PL que garanta para nós termos esses espaços de discussão e aí com financiamento e isso faz todo sentido para nós então talvez um fôlego para pensar isso junto com o comitê integra também faça sentido para nós aí ontem eu provoquei a deputada mas infelizmente ela não está aqui agora mas assim para nós junto com esse com a PL dos fóruns nós temos outras PLs que estão circulando também na casa e também estão alinhados com a questão da segurança nas escolas que vai reverberar na formação dos professores então talvez se a gente der um um fôlegozinho e o grupo olhar para esse documento com um certo distanciamento não assim a toque de caixa eu sei que vocês estão pensando nisso já faz tempo mas assim para a gente poder olhar com clareza e também unir o que a gente já está pensando e fazendo aqui na LESC então nós temos 11 PLs que tratam da questão da escola então quem sabe a gente não faz uma articulação com esse comitê e faz todo sentido para nós mas assim isso aqui vou deixar claro isso aqui não é a política isso aqui é apenas uma manifestação de um sentimento é uma manifestação por isso que hoje não tem como reunir esse grupo novamente então assim esse documento será aprovado hoje ou não será porque assim não tem como nós reunirmos não há viabilidade aprovamos hoje mas com adendo de que nós vamos nos reunir com o comitê de segurança nas escolas para pensar juntos outras ações que a gente gostaria de ter aí na política isso o comitê que está sendo proposto ele vai ter sua vida própria vai ser instituído as instituições estarão presentes poderão se manifestar digamos a FECAM todos aqui e lá faz a gestão inclusive da aproximação dos dois das duas comissões dos dois comitês bacana mas hoje é uma manifestação de um sentimento de um desejo que eu acho que o documento expressa de alguma forma eu até vou fazer o seguinte como eu não vejo mais ninguém inscrito eu vou fazer um falamos bastante de gestão democrática eu acho que está vamos fazer o seguinte quem estiver de acordo que a gente encaminhe esse documento como uma conclusão uma carta de esperança se levanta de pé para dar sua anuência como uma carta eu levanto gente já são cinco e vinte e oito e cinco e meia tem um coffee break eu só queria dizer o seguinte gente terminamos assim com um profundo sentimento de dever cumprido mas ao mesmo tempo com uma profunda noção da responsabilidade que nos aguarda porque nós desencadeamos um processo extremamente necessário mas que precisa ser continuado ao tempo que eu agradeço imensamente a todos que contribuíram com esse movimento eu queria destacar aqui a deputada Luciana Caraminati não sei aqui mas nesse momento mas desde o início acolheu a secretaria do estado da educação o Wilson Ney está aqui presente e foi braço direito aqui nessa promoção a CAF que também nos deu um apoio irrestrito aos grupos de trabalho a todas as instituições que aderiram eu não vou repetir aqui porque são muitas tenho aqui o Levejão Dime as instituições públicas a FECAM e outros a toda a equipe que trabalhou e dizer olha só estartamos algo que pode ter uma repercussão inclusive nacional conversava com o doutor Ulisses e ele me antecipou que ele pretende propor ao conselho nacional que chame os conselhos estaduais para estartar um movimento similar nos demais estados para que a gente faça de fato mobilização nacional em torno dessa questão muito obrigado a todos um bom retorno e que venham novos momentos dessa natureza obrigado professor Dilon alô em nome da Alesc em nome da escola do legislativo da comissão de educação agradeço a participação presença de todos e convido na frente do plenarinho vai ter um coffee break estão todos convidados graças a todos e comissão de educação